Boa tarde a todos, primeiramente eu gostaria de agradecer a Universidade de Brasília em especial nosso programa de pós-graduação em odontologia e a todo esse suporte técnico do SEAD, muito obrigada, eu vi o Ricardo por tudo aí, eu e a Fabíola estava bem ansiosa para ver se isso aqui ia funcionar, mas graças a Deus está indo tudo bem, eu agradeço imensamente a presença de todos os membros aqui da banca, em especial a professora Maria do Carmo, que não tenho nem, tenho todos os elogios e todas as qualidades para agradecer a sua presença aqui, professor, seu alto gabarito aqui, eu tenho certeza que vai contribuir demais com o nosso trabalho, agradeço também a professora Thaia, que também é muita amiga e companheira das bancas, já foi, as duas, tanto a Maria do Carmo quanto a Thaia foram, banca também é mesmo doutorado, então é com imensa alegria tê-los aqui na banca agora da Fabíola, sabe que a Fabíola que escolheu, né, ela criou os nomes das pessoas, então vocês estavam no hall aí das pessoas que ela queria para a banca dela, então eu fico imensamente agradecida pelo aceite imediato, né, que vocês, assim que receberam o convite, fizeram, e agradeço também a professora Daniela Gris, que também aceitou o convite como membro suplente, acho que daqui a pouquinho ela entra, falou que ia buscar os filhos dela, mas acho que daqui uns 15 minutinhos ela deve entrar também, e é uma honra para mim, e ter a Fabíola também como minha orientada, né, minha primeira orientada aqui do programa, e está defendendo hoje, então eu estou muito orgulhosa de você, Fabíola, Fabíola tem certeza que o seu trabalho ficou excelente, mas eu tenho que ouvir também a opinião da banca examinadora, e eu agradeço ainda também o público presente, a todas as pessoas que vieram aqui e prestigiar a Fabíola, e meus cumprimentos a você, Fabíola, espero que você fique tranquila para a sua apresentação, eu só vou falar alguns detalhezinhos que a gente tem que falar aqui para o começo, tá, essa sessão pública de defesa e dissertação do mestrado, da aluna Fabíola Ferreira Melo, com a sua dissertação intitulada, status periodontal, aspectos salivares e concentração de cromogranina A em senescentes submetidos à cirurgia bariátrica, um estudo transversal. Essa apresentação, a Fabíola iniciará a sua apresentação e terá 50 minutos da sua apresentação formal do trabalho, seguida então da arguição pelos membros da comissão examinadora. Então, cada examinador terá 30 minutos para discorrer sua arguição, e o candidato também terá 30 minutos para defesa de toda a sua arguição. Então, lembrando que podemos combinar aí, Fabíola, se você preferir, de uma maneira, podemos fazer um diálogo, né, as professoras questionam e você responde, ou elas podem fazer todo o questionamento e você responder, e aí fica a seu critério, tá? Então, podemos, então, não serão permitidas as perguntas pelos membros da audiência, e encerradas as arguições, a comissão examinadora em uma sessão secreta, a gente vai deliberar o resultado a ser atribuída ao candidato, ao grau de mestre, considerando as seguintes menções, aprovação, revisão de forma, reformulação e reprovação. No caso da comissão exigir uma revisão de forma, a homologação ficará condicionada à apresentação do trabalho definitivo no prazo de 30 dias. No caso de reformulação, o aluno ficará obrigado a apresentar e defender, novamente, para essa comissão examinadora, uma segunda versão do seu trabalho no prazo pré-estabelecido, que não poderá ser superior a três meses, né, no seu caso que é de mestrado. A não aprovação do trabalho reformulado, a não entrega da revisão no prazo estipulado, assim como a não aprovação do exame, importará, então, no desligamento do aluno do programa, tá? Bom, lembrando que a decisão da comissão examinadora serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo, então, o recurso do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no caso, se houver necessidade. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Podemos começar? Podemos. Então, Fabíola, a palavra é com você. Então, a apresentação. Muito obrigada, professora, pela introdução. Muito boa tarde a todos, aos que estão presentes aqui, alguns eu não vejo há algum tempo, então, sintam-se muito abraçadas. A banca, mais uma vez, muito obrigada pela presença, pelo aceite e pelas considerações. Ao programa de pós-graduação em odontologia e a FAPDF, pela possibilidade e condição desse estudo. E o trabalho de dissertação intitulado de status periodontal, aspectos salivares e concentração de cromogranina A em senescentes submetidos à cirurgia bariátrica, um estudo transversal, possui como minha autoria, Fabíola Ferreira Melo, sobre orientação da professora doutora Evelyn Micaela Cogal. A partir de agora, eu vou ter que mudar para uma outra tela, então, eu não vou ter mais contato com a webcam, então, por favor, se alguém precisar me sinalizar alguma coisa, me sinalizem por áudio. Para darmos início, os principais tópicos a serem abordados nessa apresentação, elas serão uma introdução acerca do tema estudado, uma justificativa do porquê desse estudo, como a revisão de literatura, dando um embasamento teórico, os objetivos a serem alcançados, a forma como esse estudo foi delineado, quais foram os pacientes e métodos de avaliação, os resultados que nós encontramos e quais que foram as conclusões que tivemos, então, com esse estudo. A obesidade, ela resulta de uma combinação de suscetibilidade genética com uma maior disponibilidade de alimentos de alta energia com uma menor demanda de gás calórico, na qual as condições socioeconômicas, elas desempenham um papel crucial nesse desenvolvimento. Ela é uma doença na qual ela ocasiona um significativo impacto na qualidade de vida da população acometida, sendo que ela é uma condição na qual o percentual de gordura corporal ele encontra-se aumentado à medida que a saúde e o bem-estar das pessoas acometidas estão prejudicados. E, dependendo desse excesso e grau de distribuição do tecido adiposo, os riscos à saúde, eles incluem diversas doenças crônicas, sendo que atualmente ela também é associada a um fator de risco para a mortalidade pela COVID-19. Então, a crescente prevalência do sobrepeso e da obesidade em inúmeros países, ela tem sido descrita como a pandemia. E, conforme dados de estimativas mundiais, a parcela de adultos acometidos pela obesidade no Brasil, ela tem ultrapassado os... está acima, né, na verdade, dos 20%. E a parcela de adultos com sobrepeso e também com obesidade, elas ultrapassam os 50% da população no Brasil. Sendo que as parcelas de morte decorrentes da doença, nas últimas estimativas, elas ultrapassaram os 12%, né, no Brasil. E sendo que essas parcelas, elas vêm aumentando a cada ano. E bem como também houve uma crescente em relação a esses dados em vários países, de acordo com estimativas também realizadas em outras partes do mundo. Nesse contexto, um consórcio internacional de pesquisadores de diferentes grupos, que contou com páginas e páginas de autores, eles estudaram a epidemiologia genética e a associação entre vários fatores da doença com as medidas antropométricas, que são as medidas, por exemplo, da circunferência abdominal. E a associação entre esses diversos fatores, eles também contribuem ou favorecem para uma piora da condição. O interessante nesse estudo é que, dado nesse gráfico circular, a interação entre esses fatores, ela é expressa por linhas que, quanto mais espessas, mais a interação entre esses fatores complexos da doença. O tecido adiposo, ele é composto por adipostos que, no estado da obesidade, eles encontram-se de tamanho aumentado. A porção vascular estromal do tecido adiposo, que é a parte desse tecido que contém uma variedade de células, ela também contém os macrófagos, que atuam no sistema imune. Dessa forma, uma inflamação crônica de baixo grau, ela é encontrada no tecido, no estado da obesidade, com essa infiltração de macrófagos, sendo que essa condição, ela é exacerbada em idades mais avançadas. E esses macrófagos que estão presentes no tecido adiposo dessas pessoas, eles produzem níveis mais elevados de fatores de necrose tumoral alfa e interleucina 6 e outras citocinas inflamatórias em comparação com pessoas com IMC normal. E essa correlação entre os níveis de adiponectina, que é uma citocina anti-inflamatória do tecido, e esses clássicos marcadores da inflamação, é que quanto maior essa presença desses marcadores, menor é a ação anti-inflamatória dessa citocina no tecido. A associação entre as doenças periodontais com a síndrome metabólica, que inclui a hipertensão arterial, níveis elevados de glicose no sangue, e o aumento da circunferência abdominal e a obesidade, ela foi estudada por Jameson e autores, no qual eles demonstraram que existe uma correlação, uma associação entre a obesidade e a doença periodontal. Como dito, no qual ocorre uma interação entre todos esses fatores, no qual o estilo de vida, a condição socioeconômica, e a idade favorecem, então, o desenvolvimento dessas doenças. Sendo que a obesidade, existe uma cascata de fatores que unem a obesidade à doença periodontal, como, por exemplo, as adipocinas, o estresse oxidativo, a hipossalivação, né, todas essas favorecendo o desenvolvimento de doenças periodontais. As bases moleculares do envelhecimento e a associação com diversas doenças crônicas, atualmente, elas têm sido mais estudadas, uma vez que o envelhecimento, que é o processo de senescência, quanto à obesidade, ambos, eles dividem uma cascata de semelhança, na qual o ganho de peso, né, nessas pessoas, elas podem causar resistência à insulina, dispulsão do tecido adiposo, bem como o estresse oxidativo das células que levam a danos em múltiplos tecidos e múltiplos órgãos. Nesse contexto, a cirurgia bariátrica, ela é o tratamento mais eficaz para perda de peso para pacientes com obesidade grau 2 e 3, além de favorecer, nesses casos, a perda de peso controlada e sustentada, além de gerenciar todas as comorbidades que são associadas à doença, sendo que os resultados que são advindos de terapias tradicionais para perda de peso, incluindo dietas e exercícios físicos, nesses pacientes, em processo de senescência, eles são relativamente fracos. Os procedimentos bariátricos, então, eles podem ser divididos em cirurgias que são restritivas, malabsortivas e mistas. E esse tipo de cirurgia, ela vai influenciar na perda de peso desses pacientes no déficit calórico e na absorção dos nutrientes. Sendo que hoje, essas cirurgias, elas são minimamente invasivas, feitas por via externa, chamada cirurgia laparoscópica, é conforme demonstrado no vídeo. Então, inicialmente, esse é o trajeto normal do bolo alimentar, né, pelo estômago. Essa primeira técnica é denominada técnica sleeve, que ela retira uma porção do estômago e é a formação, então, de um órgão tubular. A segunda técnica mais realizada, que é a mais realizada, é a bypass, no qual é criada uma pequena porção superior do estômago e é feita uma anamostose entre o intestino e essa nova bolsa formada, no qual, então, o trajeto do alimento, ele passa por uma nova forma, né, ele vai passar por um novo trajeto, enquanto que o suco gástrico, ele continua passando da mesma forma. No entanto, apesar de todos os benefícios que são advindos da cirurgia, várias consequências desfavoráveis, elas podem acometer esses pacientes. Sendo que muitos pacientes, eles submetidos à cirurgia bariátrica, eles têm que lidar com complicações, com complicações nutricionais após o procedimento, devido a essa redução na ingestão de alimentos, que podem ocorrer vômitos frequentes. Sendo que novas evidências relacionadas a deficiências vitamínicas, elas apontam uma associação e uma dieta carente de nutrientes, ela também pode levar à progressão de doenças da cavidade bucal e, além de alterar essa homeostase do tecido, uma redução da resistência ao biofilme bacteriano, além de diminuir também essa cicatrização tessidual. E na meta-análise, conduzida por Miranda e autores, as condições periodontais desses pacientes, eles foram avaliados, nas quais os dados, eles apontaram maior risco de perda de nível de inserção clínica nesses pacientes. Sendo que a obesidade, assim como o envelhecimento, eles afetam a morfologia e a funcionalidade das glândulas salivares. Sendo que as citocinas pró-inflamatórias, como explicado anteriormente, elas podem afetar o funcionamento das glândulas salivares desses pacientes. Então, a influência da obesidade e da cirurgia bariátrica, ela foi avaliada no estudo de Quinas, no qual os autores, eles constataram que houve uma redução dos fluxos salivares desses pacientes e que a cirurgia restabeleceu somente as taxas de fluxo não estimulado aos valores normais. No estudo de Cogal e autores, o objetivo foi avaliar o efeito do diabetes mellitus tipo 2 nas funções salivares por meio da medição do fluxo salivar e de acordo também com o controle glicêmico. E, posteriormente, foi feita uma comparação com a concentração de cromogranina A. Os dados desse estudo, eles apontaram para uma associação entre os níveis plasmáticos e salivares de cromogranina A em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Sendo que os resultados desse artigo, eles também sugeriram que polimorfismos da cromogranina A poderiam estar associados e por função dessas glândulas. Então, frente ao exposto, a cromogranina A é uma proteína ácida de aproximadamente 5 a 4,6 de pH com aproximadamente 42 a 55 daltons com uma estrutura em espiral. Esse projeto é um programa de pesquisa chamado The Human Protein Atlas que ele tem como objetivo mapear todas as proteínas humanas em células e em tecidos de diversos órgãos e fazendo uma integração de várias tecnologias ômicas que esses dados, eles fornecem livremente acesso à exploração desse proteína humano. Então, essa seria a estrutura da cromogranina A, uma proteína em espiral e esses são os fragmentos dessa proteína. São vários fragmentos que fazem a totalidade dela. Então, esses fragmentos, cada um ele possui um efeito biológico sendo que esses peptídeos eles têm várias formas, várias importâncias biológicas diferentes. Por exemplo, incluindo a vasostatina que possui um efeito anti-inflamatório, a catestatina que tem um efeito na redução da obesidade, assim como a atividade antimicrobiana e assim como outros diversos fatores também relacionados ao metabolismo de lipídios e carboidratos. Então, vários fragmentos dessa proteína, elas agem de forma biológica em diversos tecidos. Dessa forma, esses fragmentos, eles fornecem peptídeos antimicrobianos que eles fazem modulações no sistema imune das pessoas. Sendo que a cromogranina A, ela é expressa de forma ubíqua, ou seja, de forma generalizada e difundida em vesículas secretoras de células endócrinas, neuroendócrinas e coronais. Então, como havia dito nesse site, ele dá pra gente o aumento, né? E ele mostra a expressão, a pontuação, ou seja, no caso, a expressão da proteína em tecidos neuroendócrinos, ela é uma expressão alta e aqui é uma imagem por anticorpos, então consegue enxergar bem a proteína. No caso, no cérebro, a expressão dela também é alta, a expressão de RNA é um pouco menor, aqui é o corte com a expressão média. E no estômago, com uma expressão um pouco menor. A detecção da cromogranina A, ela foi estudada por Saruta, a fim de esclarecer também esses padrões de secreção, sendo que foi constatado que a cromogranina A, ela é expressa principalmente pela saliva na glândula submandibular, sendo que as células serosas, elas exibem níveis de expressão mais elevados. Para o nosso interesse, então, sendo a sua detecção, sendo através do plasma sanguíneo e através também da saliva. Sendo que o ritmo circadiano, ele é considerado qualquer processo biológico que ocorre com uma regularidade de 24 horas, e a cromogranina A, ela apresenta também esse ritmo circadiano que foi estudado, na qual demonstrou-se que ela tem um pico no período da manhã, se estabiliza e volta de novo a essa produção. Então, sendo esses seus níveis expressos de maneira mais retilíneas, né? No período da manhã. Então, frente a todos esses postos, surgem questionamentos acerca da relação entre a obesidade, esse processo de senescência, a cirurgia bariátrica e a repercussão que a cirurgia tem a nível bucal, bem como a análise proteômica salivar da cromogranina A neste tipo populacional. Então, com o intuito de fornecer novas perspectivas do uso dessa proteína como biomarcador, a primeira pergunta de pesquisa foi, então, se as taxas salivares de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade, elas são diferentes das taxas dos pacientes que não foram submetidos à cirurgia? Sendo que a hipótese nula, então, seria que as taxas de ambos seriam semelhantes. A segunda pergunta de pesquisa, então, seria se os parâmetros clínicos periodontais dos pacientes que foram submetidos à cirurgia, se eles são diferentes dos parâmetros clínicos dos pacientes que não foram submetidos, sendo a segunda hipótese nula de que os parâmetros seriam semelhantes. E a nossa terceira pergunta de pesquisa foi, se a concentração de cromogranina A desses pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica, se essa concentração, ela é diferente entre os grupos, sendo a terceira hipótese nula de que seriam semelhantes entre os grupos. Então, o objetivo geral do trabalho, ele foi avaliar, comparar os parâmetros clínicos salivares, as condições periodontais e os níveis salivares de cromogranina A entre senescentes que foram submetidos à cirurgia bariátrica e indivíduos senescentes saudáveis. Frente a todas essas evidências, sugere-se que a cromogranina A, ela então está ligada ao estado inflamatório, à síndrome metabólica e que ela poderia ser um regulador também dos níveis de insulina e de lipídios. Entretanto, até hoje, nenhum trabalho ainda havia sido conduzido nesse aspecto, avaliando os níveis salivares de cromogranina A em humanos após a cirurgia bariátrica. Então, esse estudo, o delineamento dele, inicialmente, nós contamos com uma amostra não probabilística de conveniência no qual 100 indivíduos eles foram considerados elegíveis para o estudo, sendo que desses 154 examinados foram submetidos à cirurgia bariátrica. Frente aos critérios de inclusão e exclusão, 37 pacientes, então, eles foram elegíveis para posterior pareamento. Da mesma forma, dentre os 100 indivíduos que foram avaliados, 46 seriam do grupo controle, que posteriormente foram incluídos para o pareamento. Então, dessa forma, 37 indivíduos que foram submetidos à cirurgia bariátrica e 46 que não foram submetidos à cirurgia, feito um pareamento por idade e por sexo, 21 indivíduos, então, eles foram excluídos, sendo que, ao total, 62 indivíduos foram divididos em dois grupos, N31 de pacientes submetidos à cirurgia e N31 que foram controle, sendo que em cada grupo contaram com 27 homens e 4 mulheres. Vale também, vou ressaltar que, em relação aos aspectos éticos, o estudo, ele foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, e ele foi conduzido, cumprindo total conformidade com os preceitos éticos. Então, inicialmente, cada paciente, ele respondeu a um questionário detalhado para coleta de dados sociodemográficos, bem como avaliação de saúde geral, tempo e tipo de cirurgia bariátrica, e, previamente, as análises de saúde bucal, também foram feitos testes de glicemia capilar para prevenir hipoglicemia. E, para evitar, então, uma possível remoção do biofilme durante as coletas salivares, o índice de placa visível, ele foi o primeiro exame a ser realizado para evitar esse falso negativo. Dessa forma, foi considerada, então, a presença ou ausência de placa dentária na superfície dos dentes examinados. Então, para avaliação dos fluxos salivares e avaliação da taxa do fluxo da mucosa labial superior, inicialmente, uma fita de chímer estéreo, que ela também é utilizada em exames oftalmológicos, inicialmente, então, ela foi pesada em balança analítica digital. Então, conforme imagem aqui dentro do copinho, ela foi pesada. E, após essa pesagem, essa balança, ela foi tarada, a tare é para descontar o valor da fita e o peso do copo. Rolete de algodão, eles foram posicionados bilateralmente na altura dos segundos molares superiores, na saída dos ductos de esteno, das glândulas parótidas, e a mucosa dessa região, ela foi seca com leves jatos de ar. Essa fita, então, ela foi posicionada paralelamente às coroas dentárias dos dentes superiores, o lábio foi reposicionado, então, cobrindo a ficha, a fita, por um minuto. Após o tempo, essa fita, ela foi novamente pesada. Então, tomando como referência que essa fita de chímer, ela tem 3 cm², para termos, então, o valor da taxa de secreção do fluxo da mucosa labial superior, essa taxa, ela foi dividida por 3, então, nós conseguimos, então, a unidade de medida correspondente a microlitro por cm² por minuto. Então, a avaliação dessa atividade funcional glandular, após a última pesagem, se essa fita estivesse com peso, né, de 2,4 a 3,9 microlitros por cm² por minuto, a atividade funcional glandular, ela seria considerada como hipossialia, e, subsequentemente, de acordo com os outros parâmetros, como hipossialia parcial ou normossialia, da taxa desses fluxos. Para a coleta, então, da taxa do fluxo salivar e repouso estimulado, inicialmente, um coletor, ele foi pesado, né, da mesma forma, em balança analítica digital, foi tarada essa balança, e foi instruído, então, que os indivíduos, eles ficassem numa posição confortável, favorecendo o escoamento da saliva durante 5 minutos. Após o tempo de coleta, então, esse valor resultante, ele foi dividido pelo tempo da coleta, no caso, 5 minutos, então, foi obtido o volume salivar secretado por minuto, ml por minuto. Dessa forma, então, nós obtivemos os valores da taxa do fluxo salivar em repouso e também a atividade funcional glandular, sendo que valores muito abaixo de saliva e de secreção, eles foram considerados hipossalivação, hipossialia parcial maior ou igual que 0.1 e 0.3, e normossialia nos valores indicados. Para a coleta do fluxo salivar estimulado, um pedaço de silicone, ele foi mastigado durante 5 minutos, e essa saliva, ela foi depositada no coletor durante os 5 minutos, e após a coleta, então, ele foi novamente pesado. Da mesma forma, o mesmo cálculo, que aí deu a unidade de medida ml por minuto, para que seja obtida a taxa de secreção, e aí, também, esses pacientes, eles foram avaliados de acordo com os parâmetros entre hipossalivação da taxa do fluxo estimulado, hipossialia ou normossialia. A avaliação da capacidade de tampão da saliva, ela foi realizada após a adição de 1 ml de saliva não estimulada em 3 ml de ácido clorídrico a 0.05 molar. Então, após 2 minutos, esse pH, ele foi verificado por meio de fita, com diferentes escalas, através do método colorimétrico, sendo que baixa, valores inferiores a 4.5, eles foram considerados de baixa capacidade de tampão. Para os exames clínicos periodontais, a repetibilidade inter e intra examinadores dos exames periodontais, essa concordância da sondagem, ela foi verificada pelos testes de coeficiência e de correlação e pelo índice Kappa, conforme descrito em estudo anterior de Kogawa, sendo que os dentes, eles foram sondados em 6 sítios, mesio vestibular, vestibular, respectivamente, né? Ah, sim, eu vou retornar. Sendo que, para os exames clínicos periodontais, dois dentistas, né? Que foram previamente treinados e calibrados para avaliação periodontal. Então, os dados obtidos após a sondagem periodontal, eles foram anotados no periograma desse paciente e foram categorizados entre menores ou iguais a 3 milímetros, 4, 5 a 6 e maiores ou iguais a 7 milímetros, sendo que a periodontite severa, ela foi definida como nível de inserção clínica maior ou igual a 5 milímetros. Quanto a presença, o índice de sangramento, a sondagem, então, ele foi analisado apenas quanto à presença ou ausência de sangramento por uma avaliação dicotômica de sim ou não, qual avaliado, né? A presença ou ausência desse sangramento. Para análise da cromogranina A, Então, as amostras de saliva estimulada, após a sua coleta, elas foram acondicionadas em tubo falco e elas foram imediatamente colocadas em geladeira. Após isso, elas foram transportadas no gelo interior de uma caixa de isopor e elas foram centrifugadas a 5 mil RPM por 5 minutos a 4 graus Celsius. Sendo que esses tubos, eles foram preenchidos de forma o mais uniformemente possível para evitar que se perturbassem as zonas de centrifugação dessas amostras. Então, dessa forma, né? Como eu havia dito a centrifugação, houve essa zona de separação entre o sobrenadante e o pellet. Esse 5 mil RPM, ele foi colocado dessa forma por causa que essa proteína, pelo peso delas, não eu arremesso ela de volta para o pellet e não se consegue fazer a pipetação, né? E aí, teria uma análise incorreta dessa proteína. Sendo que, para análise, então, esse trabalho preparatório, ele foi realizado de acordo com o manual do kit, com limite de sensibilidade inferior de 0,01 Pmol por ml. Sendo que o ensaio foi um ensaio imunoenzimático competitivo. Para as leituras, então, das placas de microtitulação para análise dessa proteína, essas placas, elas foram pipetadas com as amostras salivares desses pacientes, onde houve uma marcação de cada poço determinada para cada paciente e depois de aplicados todos os passos de ELISA, a absorbância que sai de cada poço, ela, então, ela foi mensurada. Então, ela foi, essa placa de microtitulação, ela foi feita a leitura, na qual a curva analisada, ela é determinada pelo valor correspondente da concentração por interpolação dessa curva, ela é medida em curva. Para análise estatística, todos os dados, eles foram avaliados por meio do software SPSS 25.0 com nível de significância, com P menor que 0,05, sendo que foi, a normalidade dos dados, elas foram avaliadas através dos testes de normalidade Shapiro-Wilk e Komogorov-Izmirnov. Quando esse teste de normalidade, ele não foi atendido, então, o teste utilizado foi o Cruz-Cawolis com o Pós-Roc de Dan, sendo que para as variáveis categorias categóricas foram utilizados os testes T de Student, U de Menuitney e o Q quadrado, para as variáveis, por exemplo, como sim ou não. Para a correlação entre todos esses parâmetros avaliados, foi utilizado o coeficiente de correlação de Pi, são para dados paramétricos, e quando esse não foi indicado, foi então utilizado o coeficiente de correlação de Spirman para dados não paramétricos, para associação entre todas essas variáveis. Então, os resultados do estudo foram em relação em relação em relação às características sociodemográficas e os parâmetros clínicos dos grupos de estudo, então, a distribuição de idade, nós conseguimos uma distribuição na qual ela foi retida, essa hipótese de nula, foi retida essa hipótese nula, para que fosse feita uma análise mais homogênea desses dados, no qual a média de idade foi de 61,15, com desvio padrão de 5,14, sendo que desses pacientes, oito foram submetidos à cirurgia bariátrica do sexo masculino e 54 do sexo feminino, com P de 0,619, de 5,146. Em relação ao IMC, os pacientes submetidos à cirurgia, eles apresentaram um IMC levemente menor do que os pacientes não submetidos à cirurgia, o que pode ser atribuído realmente, de fato, ao gerenciamento, o controle dessas comorbidades associadas, sendo que o tipo de cirurgia mais realizado em 90% dos casos como considerado a técnica estándar de cirurgia foi a técnica bypass. Em relação aos parâmetros de diabetes e hipertensão, o P encontrado foi menor que 0,01 em todas as categorias, sendo que a maior parte ou deixou de ser diabético ou controle glicêmico, ele melhorou após a cirurgia, bem como a hipertensão. sendo que nesses grupos foi também avaliada a quantidade de medicamentos utilizados, uma vez que nessa população a quantidade de medicamentos ela pode influenciar também nas taxas de secreção dependendo da classe de medicação utilizada, sendo que a maior parte do controle ela utilizava zero medicamentos, sendo que os bariátricos eles utilizavam em torno de dois a três medicamentos por dia, sendo diferente entre os grupos. Sendo que 83% desses pacientes sim faziam suplementação vitamínica e de minerais. Em relação aos principais sintomas bucais associados a essas alterações do funcionamento das glândulas salivares, então os pacientes eles relatavam 25% deles, houve uma diferença estatisticamente significante com P menor que 0.05 no qual eles tinham sintomas de queixa, de boca seca, de sintomas leves, no entanto esses sintomas eram sem comprometimento de deglutição e de fala. Em relação a esses principais sintomas de alteração, a dificuldade para falar, engolir esses parâmetros, eles foram avaliados através de escala analógica visual, na qual a secura da boca dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica foi maior, essa sensação de secura em relação ao grupo controle. bem como também a sensação de secura na língua. A primeira hipótese nula do trabalho, ela não foi rejeitada, entre os grupos as taxas dos fluxos não houve diferença estatisticamente significante, no entanto houve uma diferença em relação à capacidade tampão desses pacientes. no entanto todas as análises estatísticas possíveis que poderiam ser aprofundadas nesse trabalho, então foi performado um teste no qual esses pacientes eles foram colocados nas categorias e avaliou-se então que 100% deles apresentavam, apesar de não haver essa diferença estatisticamente significante, 100% desses pacientes eles apresentaram hipossialia das glândulas salivares labiais menores, o que poderia estar associada a essa sensação de boca seca relatado por esses pacientes. Em relação à taxa do fluxo salivar em repouso, 18 pacientes, 56,6% eles apresentaram hipossialia parcial da taxa do fluxo em repouso, apesar também dessa diferença entre os grupos não ser estatisticamente significante, no entanto eles apresentaram menor taxa de fluxo a mediana. Bem como também apresentaram hipossialia 41% da taxa do fluxo estimulado, né, quando olhando aqui no gráfico, apesar de não haver diferença as taxas dentre os parâmetros quando feito em escalas, houve essa diferença. Em relação à capacidade de tampão desses pacientes, 93% desses pacientes, eles apresentaram baixa capacidade de tampão, 29 pacientes dos 31 avaliados com P de 0,009, sendo que, como foi dito, talvez o porquê que esses pacientes apresentaram baixa capacidade de tampão, porque nesses pacientes que são acometidos pela obesidade, esse tecido inflamatório, ele desenvolve um meio no qual ocorre esse estresse oxidativo, né, e que esse estresse oxidativo, ele causa uma série de alterações no funcionamento, ele encurta os telômeros também, e o que poderia também justificar essa menor capacidade de tampão, uma vez que você tem uma alteração do funcionamento dessas glândulas, desses pacientes. Então, em relação à glicemia capilar, em ambos os grupos, 67% eles apresentaram a glicemia capilar, acima de, inferior a 99%, mais uma vez corroborando com dados de estudos na qual os pacientes que foram submetidos à cirurgia, eles respondem muito bem ao controle dessas comorbidades associadas. Em relação aos parâmetros clínicos periodontais, a segunda hipótese nula de igualdade entre os grupos, ela foi rejeitada, no qual houve uma diferença entre os grupos, sendo que o número de dentes, o índice de placa visível, bem como o nível de inserção clínica, ele foi diferente entre os pacientes bariátricos e os pacientes controle. Sendo que a mediana do número de dentes, ela foi inferior, né, a questão de terem menos números de dentes, o índice de placa visível também, ele foi maior nesses pacientes, bem como houve uma menor de sítios menores do que 3 milímetros, eles foram menores nesses pacientes, sendo que sítios de 4, de 5 a 6 e de 7, eles foram maiores nos pacientes submetidos à cirurgia. No estudo de Cogal e autores, o objetivo, ele foi avaliar o status do controle glicêmico em indivíduos que eram acometidos por diabetes mérito tipo 2 e os indicadores de saúde bucal, bem como comparar as concentrações de cromograninar plasmática e salivar desses pacientes, explorando todas essas associações. sendo que os resultados desse estudo eles sugeriram que concentrações mais elevadas de cromogranina elas poderiam estar associadas a piores parâmetros periodontais. Em relação à terceira hipótese nula do trabalho, ela foi retida de acordo com o teste de hipótese na qual a concentração e secreção de cromogranina ela foi semelhante entre os grupos. No entanto, quando olhando separadamente a concentração ela foi mais elevada no grupo dos pacientes bariátricos, tanto a concentração como a produção, apesar de não haver diferença estatisticamente significante, conforme demonstrado no gráfico, no qual os valores de mediano eles encontraram-se maiores, apesar de não haver diferença. Tanto na secreção como bem a produção dessa proteína. em relação a todos esses parâmetros discutidos, embora mais trabalhos eles sejam necessários para poder avaliar todos os mecanismos por trás da cromogranina e dos seus fragmentos, o conhecimento até agora é que a cromogranina ela poderia ter uma função fisiológica, desse modo se ocorre uma variação nos seus níveis circulantes, elas poderiam ter um papel também fisiopatológico. Dessa forma, um fragmento que poderia ser indicado nesse efeito seria a catestatina, no qual ela evitaria o desenvolvimento de um meio inflamatório. Então, os resultados entre a concentração, a correlação entre a cromogranina A e os parâmetros avaliados, o que nós encontramos? Nós encontramos uma concentração de cromogranina A salivar e uma correlação linear negativa, no qual quanto aumenta um parâmetro, o outro diminui. Então, a concentração de cromogranina A, ela encontrou-se elevada no grupo bariátricos, ao passo que as taxas de fluxo desses pacientes, eles encontravam-se diminuídos. Tanto no fluxo em repouso também, como no fluxo estimulado. Então, foi encontrada essa correlação linear negativa, né, entre maior concentração de cromogranina e uma menor taxa de fluxo. E também foi encontrada essa correlação entre maiores taxas também no grupo controle da taxa do fluxo estimulado. Agora, em relação à concentração de cromogranina A e os parâmetros periodontais, já foi encontrada uma correlação linear positiva, no qual a concentração de cromogranina A, maiores níveis, eles foram associados a também maiores níveis de perda de inserção clínica. No caso, no grupo bariátricos, houve uma correlação de níveis mais elevados da proteína e o NIC de 5 e 6. Quando essa análise foi realizada em toda a amostra, também houve essa correlação linear positiva, no qual esses valores maiores da cromogranina, elas foram correlacionadas ao NIC maior ou igual a 7 milímetros. Perante, então, a todos esses expostos, os resultados do presente estudo, eles demonstraram que dentro dos parâmetros clínicos salivares, os pacientes metidos à cirurgia bariátrica, eles apresentaram significativamente menor capacidade de tampão em relação ao grupo controle, uma maior prevalência de hipossialia do fluxo salivar estimulado do fluxo labial da mucosa superior, ela também foi verificada, sendo que os pacientes submetidos à cirurgia, eles apresentaram piores condições periodontais do que o grupo controle, não foi encontrada diferença estatisticamente significante na concentração e produção de cromogranina a salivar entre os grupos, porém, os resultados, eles demonstraram que níveis mais elevados da cromogranina, eles foram associados às menores taxas de fluxo, sendo que essa correlação linear positiva e uma maior concentração de cromogranina a salivar e uma maior perda de inserção clínica, ela foi encontrada quando realizada em toda a amostra, sendo que todos esses resultados, eles sugerem que níveis elevados dessa proteína, elas poderiam estar relacionadas em parte à patogênese da periodontite e também aí por função das glândulas salivares, elencando essa proteína como um potencial biomarcador em ambas essas condições. Então, para finalizar, agradeço especialmente à Universidade de Brasília, à Universidade Católica de Brasília, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, à Faculdade de Odontologia de Bauru, à FAP-DF e aos pacientes que se voluntariaram e a todos os colegas que não queria ficar emocionada, que colaboraram com esse estudo. Muito obrigada pela atenção. Pronto, Fabíola, calma, toma água agora, relaxa, fica tranquila, tudo bem, parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu vou agora, você quer dar um tempinho? Não, não é só. Não é só respirar. Só emoção. É, para nós. Tá, então podemos dar prosseguimento, você prefere que a arguição seja dialogada ou você prefere que o examinador ele faça toda a arguição e depois você responde o que você prefere. Da forma que preferirem me perguntar e se eu puder ir respondendo para ter esse diálogo eu acho que seria mais interessante, né? Tá certo. Então, para que todos conheçam, né, eu acabei não apresentando todos os professores no início, vou fazer a apresentação agora, tá? Para que todos conheçam as professoras aqui da banca. Então, vou iniciar pela professora Taya, que é membro externo. Tudo bem, professora Madre do Carmo? Então, iniciarei com a professora Taya. A professora Taya Maria Alberto Rezende, ela é professora, mestre e doutora em odontologia na área de endo, área de concentração de endo, né? Ela fez a sua, a sua, seu mestrado e doutorado na UF, na Federal de Minas, pós-doutora em ciências genômicas e biotecnologia pela Universidade Católica de Brasília e atualmente ela é professora de graduação na Universidade Católica, e participa também dos programas de pós em ciências genômicas e biotecnologia da UCB e pós-graduação da Ciência de Saúde aqui da Universidade de Brasília. Professora Taya, é um imenso prazer, como eu falei, né, tê-la aqui na nossa banca examinadora da Fabiola e agradeço novamente seu convite, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Então, boa tarde a todos, né, eu queria agradecer o convite, né, feito pela Fabiola, feito pela professora Micaela, né, é uma honra, né, poder participar da avaliação desse trabalho, como a professora Micaela mencionou, a primeira defesa, né, de mestrado dela, então, assim, pra gente como orientador é um motivo de grande alegria, né, e principalmente quando a gente consegue ver nesse primeiro trabalho um trabalho com uma captação de dados enormes, né, que na verdade é um dos pontos, inclusive, que eu queria ressaltar em relação ao trabalho da Fabiola, né, então, uma captação muito grande. Então, parabéns, né, a Micaela, parabéns da Fabiola, né, pela execução do trabalho, queria parabenizar também ao programa de pós-graduação em odontologia da UNB, é muito legal ver o quanto o programa tá crescendo, né, isso é bem legal, né, de se ver, né, e a gente vai vendo, já vem participando de algumas bancas, e a gente vê a qualidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né, e na verdade, o quanto isso acaba revertendo, inclusive, para o curso de graduação, né, então, isso é muito legal, né, quando você consegue ver essas duas interfaces dentro da mesma instituição. Bem, então, como eu falei, o seu trabalho, Fabiola, foi um trabalho com uma quantidade de captação de dados muito grande, né, eu aprendi muito na medida que eu fui lendo o seu trabalho, né, então, eu queria, né, de antemão, né, parabenizar essa qualidade do trabalho, sua apresentação, ela também foi muito didática, seus slides estavam muito bem, assim, trabalhavam individualmente, cada um, cada detalhe, então, assim, estava muito bonitinho, e a sensação, né, para mim, que você passou, foi uma sensação de bastante tranquilidade durante a sua apresentação, mostrando um domínio em relação ao conteúdo, né, vou fazer algumas pequenas considerações, né, em relação ao seu trabalho, mas, como eu falei, eu acho que a gente tem aí uma análise com realmente uma captação muito grande de dados, em que, talvez, a minha, não crítica, mas a minha maior observação seja, agora, né, depois que passar a sua defesa, na hora que vocês forem escrever os artigos, pensarem direitinho, qual resultado vocês vão concatenar com qual, para fechar uma história que fique clara, né, porque quando você tem uma captação grande de resultados, é ótimo, mas, às vezes, isso não fica muito clara a mensagem que você quer passar, né, então, muitas vezes, quando você tem esse banco enorme de informações, você só consegue, às vezes, raciocinar melhor em relação a cada um dos raciocínios, quando você começa a fragmentar, né, e eu acho que dentro do que vocês colocaram, que foi um, eu ia, estou até adiantando já isso, né, que eu ia falar mais lá para frente, mas, uma forma com a qual vocês trabalharam a parte metodológica de resultados, com perguntas e respostas, né, até essa forma de apresentação pode ajudar vocês a guiar a escrita, talvez, de histórias menorzinhas, histórias menores, né, depois, na hora de vocês deixarem, quando vocês forem escrever os artigos, né, então, eu acho que aí vai ficar mais claro, né, aonde vocês, qual ponto vocês querem ressaltar, qual dado vocês querem realmente correlacionar com o qual, tá ok? Mas acho que esse é um trabalho pós-defesa, né, e eu acho, e eu sempre reforço isso com os meus alunos, que no período da escrita é sempre um período muito corrido, né, e é um período que às vezes é o momento que o aluno começa a ligar as coisas, ligar os resultados, e depois que passa esse período da escrita, na hora que você vai sentar para montar a sua apresentação, as coisas aí que ficam mais claras ainda, né, então eu acho que realmente esse momento da defesa é um momento que clareia muitas coisas, e talvez realmente seja um momento, seja até interessante, né, botar a escrita dos artigos depois de uma defesa, porque fica mais fácil para você separar as ideias, né, para você colocar dentro dos artigos de uma maneira mais objetiva, porque também isso é uma outra coisa que você vai ver, a escrita de uma dissertação, ela pode ser extensa, ela pode ser com muitos detalhes, né, isso aí não há problema, mas na hora que você vai passar isso para um artigo, você tem que ser o máximo objetivo possível, né, e igual eu falei, a dificuldade quando você tem uma quantidade de dados grandes, quando você tem, é exatamente conseguir fazer essa síntese sem perder a qualidade da mensagem que você quer transmitir, então eu acho que de repente separar os seus dados de acordo com a intenção do que você quer mostrar, talvez seja um caminho bom para você fragmentar os trabalhos, e por isso que eu reforço que eu acho que essa ideia com a qual vocês trabalharam materiais e métodos e resultados que foram com as respostas, talvez isso venha ajudar vocês nessa escrita, ok? Bem, então começando, né, a falar sobre o seu trabalho, né, ponto a ponto, queria agradecer, né, quando você nem menciona meu nome, nos seus agradecimentos, né, como eu falei, foi um prazer, né, eu sempre, eu aprendi muito nesse trabalho, assim como eu sempre aprendo em todas as defesas, e fiquei muito feliz também quando eu vi aí a participação de vários alunos, né, que estão e estavam comigo, né, no mestrado, no doutorado, podendo realmente ajudar outras pessoas, né, e transmitir o conhecimento que foi adquirido, então eu fico muito satisfeita, né, de ver essa participação, né, bem, caminhando um pouquinho mais, né, essa temática que você escolheu, ela é uma temática que não tem nem como falar que não é uma temática atual, né, então, hoje nós estamos crescendo aí enormemente a quantidade de pessoas obesas, ao mesmo tempo dentro da nossa pirâmide etária, a gente está tendo um maior número de pessoas, né, idosas, e as coisas só vão se acumulando, se associando, então a gente tem aí, né, todas as consequências de uma alteração na síndrome metabólica, e a gente acaba tendo alteração, desenvolvimento de várias doenças, então tem um impacto muito grande em toda a sociedade, e hoje, quando a gente escuta, né, e vê, né, as pessoas falando sobre cirurgia bariátrica, que, o que, uns 15 anos atrás, isso não era algo tão rotineiro como a gente tem hoje, né, então, até é engraçado quando eu estava lendo o seu trabalho, a terapia de escolha, né, e eu penso, gente, mas a terapia de escolha, e é, realmente, você vê como cresceu o número, né, de pessoas que são submetidas à cirurgia bariátrica, né, então, é muito importante a gente entender o que que acontece no pós-cirurgia com essas pacientes, né, então, assim, eu fiquei muito satisfeita com vários resultados que eu vi aqui do ponto de vista sistêmico, com redução do índice de pacientes diabéticos, hipertensos, né, até cheguei a discutir isso com meu marido, que ele é médico, assim, resultados muito impressionantes, realmente, né, de redução, então, é óbvio que a gente vai acabar tendo alterações na cavidade oral também, e talvez isso não esteja sendo, as pessoas não estejam tão atentas em relação a isso, né, então, eu acho que a sua temática, ela é realmente uma temática de extrema relevância, tá, com relação à sua introdução, minha única sugestão, eu tenho uma forma mais resumida de escrever, então, na verdade, é só uma sugestão mesmo, eu reduziria ela para uma página só, né, mesmo porque você tem uma revisão de literatura em seguida, né, que aí já é mais extensa, sua revisão, eu também achei ela bem escrita, tem pequenos errinhos, bobinhos, que eu fui separando, né, dentro da sua escrita, que depois a gente pode viabilizar isso para você, aí, na sua página 26, né, da sua, da sua, da sua revisão de literatura, você apresenta, aí, na figura 1, vários mediadores, né, que são afetados, né, quando você tem, né, uma obesidade, e aí você, mais para frente, no seu trabalho, levanta que você trabalhou a cromogranina, ficou mais claro, na sua apresentação, o porquê da escolha da cromogranina, do que na sua escrita, e aí, quando eu, né, volto nessa figura 1, na sua escrita, né, antes de ver a sua apresentação, eu me questionava, assim, bem, ela, por mais que a gente sabe que tem interferências, ela ainda não é um biomarcador clássico específico, né, então, eu vejo que a gente tem também efeitos no TNF, efeitos no IL6, né, então, são outros parâmetros, né, que, da forma como a qual você escreveu, me deixou uma dúvida do porquê você realmente escolheu este parâmetro, né, então, eu acho que, talvez, trabalhar um pouquinho mais a sua escrita, como você fez na sua parte oral, talvez, diminua essa dúvida, né, de porquê não os outros, né, porque, igual eu falei, por mais que a gente saiba que tem uma grande influência, outros parâmetros vão ter, exatamente, vão ter efeito, né, deixa eu te perguntar, tem adiponectina na saliva? É uma dúvida minha. Não, na verdade, não, ela é só, é uma citocina, ela é anti-inflamatória, e ela é produzida pelo tecido adiposo, e aí, no estado da obesidade, ela é suprimida, então, começa a desenvolver esse, essa inflamação de baixo grau nesse tecido, que aí, e essa inflamação leva a uma cascata que, toda essa cascata é muito complexa, e aí, qual é a parte que a cromogranina a entraria, né, que seria, no caso, que os fragmentos dela, um fragmento denominado catestatina, ela possui esse efeito anti-inflamatório, então, assim, o questionamento maior que fica na cabeça é, as concentrações dessa proteína, elas são elevadas, mas será que vai ter algum fragmento com efeito biológico, talvez, que leve a expressão maior, talvez, esse fragmento, ele está sendo expresso de uma forma maior, porque ele tem um poder anti-inflamatório, só que, ao mesmo tempo que esse fragmento, ele tem um poder anti-inflamatório, outros fragmentos de clivagem dessa proteína, ela tem efeitos biológicos opostos, e aí, a questão de ter esse efeito biológico oposto, você poderia levar um dano, né, um dano tecidual, então, assim, o ideal seria quantificar essa proteína, no caso, os fragmentos em outros períodos da cirurgia, porque aí a gente conseguiria entender melhor, né, se essa proteína, ela realmente, de fato, ela, qual que o fragmento dela que estaria numa função maior naquele tecido e qual que, em questão de estar suprimido, talvez poderia levar a um efeito biológico oposto, como, por exemplo, uma destruição tecidual, então, assim, por ela ser uma proteína muito complexa, né, a nossa mensuração, ela foi feita no fragmento inteiro, que foi a proteína, então, assim, acho que o ideal, se fosse, né, feito os outros estudos, para entender mesmo a evolução, da consequência da cirurgia bariátrica nesses pacientes, aí teria que fazer essa dosagem de fragmento, aí a gente conseguiria entender melhor. Entendi, e até, inclusive, né, nessa fala sua, já vou até adiantar uma das coisas que eu, na medida que eu estava lendo o seu trabalho lá na frente, eu fiquei pensando, porque você analisou esses pacientes depois de um ano de cirurgia, né, e a gente não sabe, quer dizer, eu estou falando isso sem saber, né, na verdade, eu não sei se já se sabe, né, por exemplo, se um mês depois da cirurgia, qual é o grau de alteração que a gente tem, dois meses, três meses, quatro meses, né, então, até quando eu vejo, né, e eu falei lá sobre os resultados sistêmicos super satisfatórios, depois, né, de um ano de cirurgia, quanto tempo será que demorou para aquele paciente pós-cirurgia deixar de ser hipertenso ou deixar de ser diabético, né, quanto tempo depois, aí a gente volta na cromogramina, né, será que a gente passaria a ter uma alteração ou não, né, então, assim, igual falei, já adiantando, né, uma coisa que eu ia falar lá na frente, é que, num trabalho de mestrado, é, o tempo é muito curto, né, então, a gente tem que ser muito, muito preciso na escolha dos nossos grupos para a gente não tornar o nosso trabalho contra nós mesmos, né, e a gente nunca conseguir terminá-lo, né, sendo um tempo de mestrado super curto, é, mas pensando depois num trabalho maior, às vezes num doutorado, alguma coisa, pensando que a gente tem um centro de referência para a cirurgia bariátrica aqui em Brasília, né, que é o Agarram, que foi, inclusive, né, o local que cedeu, né, os pacientes para vocês, talvez seria, num tempo maior, poder ter acesso a esses pacientes antes da cirurgia, né, e ir acompanhando, né, até, até um ano não tem problema, mas poder acompanhar, às vezes, mês a mês, para poder ver essas alterações, igual eu falei, realmente isso, apesar de ser uma ideia super legal, eu, eu, como orientadora, jamais me apropor isso para um trabalho de mestrado, porque eu ia pensar logo que a gente não ia conseguir executar nesse tempo, né, mas acho que talvez com um doutorado seja algo muito interessante, né, até para a gente ver essas alterações salivares, quanto tempo a gente começa a realmente ver isso, né, eu acho que tem uma implicação clínica grande, né, até para a gente poder orientar, né, o paciente bariátrico, ele tem, ele é, como que eu falo, submetido a uma série de acompanhamentos, né, pós-cirurgia, né, então será que a gente, como cirurgião dentista, a gente não tem que, de repente, pensar em ter algum tipo de acompanhamento específico, ter um protocolo para isso, né, então eu acho que esse tipo de estudo que você vai acompanhando no individual, ele pode gerar, né, isso, né, e acho que talvez dentro, sabendo que aqui em Brasília a gente tem um centro, né, para, para, para público, né, para cirurgias bariátricas, eu acho que seria bem interessante. Bem, então continuando um pouquinho, na página 30, você levanta aí a relação, e aí eu vou puxar a sardinha da periodontia, né, entrando aí um pouquinho na área da Maria do Carmo, quando você fala, né, que a periodontia já reconhece a importância da obesidade, eu sempre falo isso, a periodontia, gente, ela está na frente de um monte de coisa, e olha eu como endodontista, isso dói para mim, sabe, mas é verdade, a periodontia é, assim, a primeira área da nossa, né, da odonto, que parou para ter uma alteração na classificação, incluindo condições sistêmicas, né, e na verdade a gente sabe que as condições sistêmicas vão, vão influenciar em tudo, né, então assim, na verdade, quando você coloca isso na página 30, né, eu não podia deixar de falar aqui, acaba, né, assim, afetando todas as áreas, mas as outras áreas ainda não tiveram a coragem que a periodontia teve, né, de fazer realmente uma alteração na classificação com a inserção dessas condições. Na página 34, uma coisinha boba, só para você se atentar, eu não encontrei no texto a menção de voltar na figura 3A e 3B, então só depois você procurar ao longo do texto, né, para inserir aonde o leitor deve buscar essa informação. bem, na página 46, no seu objetivo geral, você fala assim, avaliar e comparar os parâmetros clínicos, salivares, as condições periodontais e os níveis salivares de cromogramina A entre adultos senescentes submetidos à cirurgia bariátrica e indivíduos senescentes saudáveis. Na primeira vez que eu estava lendo, quando eu li indivíduos, eu falei, uai, será que o outro grupo dela não é adultos, né, então assim, só para você tentar usar a mesma linguagem, boba, mas só para não gerar uma dúvida. Isso está muito claro lá na metodologia, mas talvez trazer isso para cá para os seus objetivos. Com relação aos seus objetivos específicos, eu achei diferente apresentar os objetivos específicos como sendo os testes da hipótese nula, né, então a gente vê isso muito, às vezes, num artigo, né, mas como sendo, às vezes, um objetivo específico, desculpa, um objetivo geral. Objetivos específicos, normalmente, a gente trabalha eles um pouco separados das hipóteses, mas isso, assim, para mim é só um detalhe, tá? É só porque eu achei realmente diferente a forma de abordar. bem, quando eu estava lendo aqui na sua, já na parte metodológica, na parte, na página 47, quando você fala sobre os seus grupos bariátricos, né, e foi aí que eu levantei essa questão de ser interessante trabalhar o paciente bariátrico antes da cirurgia e ir acompanhando ele, né, ao longo dos meses, mas como eu falei, eu jamais proporia isso dentro de um mestrado, né, mas um doutorado aí já é uma outra história. O grupo controle na página 48, eu acho que também valeria a pena você incluir a faixa etária, assim como você incluiu na faixa etária dos bariátricos, ainda mais porque você conseguiu esse pareamento dentro do seu grupo, então, assim, isso é um dado que aumenta mais ainda a significância do que você encontrou, né, então, só uma observaçãozinha para você colocar aí. Na página 48, quando você fala da perda das suas amostras, né, de oito pacientes que foram excluídos, eu vou ser muito sincera com você, eu achei que quando eu estava lendo que vocês iam perder muito mais em função da pandemia, eu até achei essa aderência desses pacientes nesse momento alta, né, eu acho que, ó, vocês devem ter feito isso aqui, esses pacientes realmente aderirem nesse momento, né. Ainda mais essa faixa de pacientes, né, que é um grupo com risco maior, né. Foi antes, a gente conseguiu fazer a coleta antes, aí, quando entrou o decreto, paralisamos. Aí, no dia, tínhamos uma amostra grande para ser avaliada, aí a gente paralisou tudo. pois é, porque quando eu estava lendo e eu comecei a ler, eu falei, nossa senhora, coitada desse povo, deve ter tido uma perda enorme, aí quando eu estava lendo, eu falei, nossa, foi até bom, assim, né, foi pequena, né, quando a gente imagina, né, isso na, na nossa realidade, né. Bem, na página 49, como eu já falei, eu achei muito interessante essa forma de apresentar a escrita da metodologia, né, trabalhando as perguntas biológicas, né, eu acho que talvez isso fique mais claro para o aluno, né, mais claro da maneira didática e talvez, como eu falei, possa ajudar vocês a pensar em mensagens específicas do trabalho, né, eu acredito que vocês possam fragmentar essa dissertação de vocês em mais de um trabalho, né, e aí nesse sentido, cada historinha, né, ou seja, cada artigo, ele tem que ter início, meio e fim, então, pensar direitinho em qual das perguntas vocês vão estar tentando responder em cada artigo para isso ficar de uma maneira mais clara. Na página 51, você apresenta os métodos, né, e aí você fala das etapas e talvez seja mais ou menos nesse momento aqui que talvez seja a primeira vez que você mencionou na letra D, você fez uma análise proteômica da concentração salivar, né, da cromogranina. Não está errado você falar que você fez uma análise proteômica, mas na verdade quando você fala análise proteômica nos transmite uma ideia muito maior do que só uma análise da concentração da proteína, tá, então eu acho que eu talvez trocaria aí só por uma análise da concentração salivar de cromogranina, tirando o termo proteômica. você analisou a proteína de uma maneira, mas é porque o resultado ali é um resultado de concentração, né, assim, não chegou a olhar a sequência, né, então eu acho que só a gente mudar essa terminologia. A sua metodologia eu achei ela, assim, bem detalhada, né, bem referenciada, acho que as fotos ajudam muito no momento de você reproduzir e isso, né, outros alunos poderem reproduzir isso, eu talvez seria mais sintética, diminuiria um pouquinho algumas coisas, mas igual falei, é uma forma individual de cada um, não tem aí uma coisa certa ou errada, e algumas questões de laboratório, né, eu até omitiria, alguns detalhezinhos menores, né, então só assim como exemplo, na página 60, lá no final, quando você está falando sobre o preparo das amostras, para análise, né, da concentração de cronogramina, quando você vai explicar sobre a centrífuga, como que a centrífuga funciona, né, então assim, são detalhezinhos que talvez eu tiraria de um documento final, né, é um detalhe, mas igual falei, em nenhum momento, nenhum detalhe aí estava errado, então não teria problema de ficar também, tá? Assim como também na página 64, quando você descreve os passos do protocolo de Elisa que você, né, fez, esse protocolo você seguiu o que está na bula, né, do kit, porque realmente quando a gente compra um kit a gente tem que seguir de fato a bula certinha, senão a gente vai errar, né, então eu assim, não vejo necessidade disso estar sendo transferido para cá, né, mas igual falei, não tem problema de estar. Assim como também na página 66, quando você apresenta a figura 36, com o layout da placa, né, então assim, é um detalhezinho que talvez eu tiraria, mas, né, não tem nada de errado aí para a gente, né, se vocês quiserem. Em relação aos seus resultados, como eu falei, são muitos resultados, acho que vocês vão ter um trabalho aí pela frente de pensar em como fragmentar isso, mas isso não tira o mérito, ao contrário, isso só aumenta o mérito do seu trabalho, né, em relação a toda a captação que você teve, né, então isso é extremamente importante. Na página 68, já é nos seus resultados, lá no final do primeiro parágrafo, você fala assim, que os parâmetros clínicos de hipertensão e presença de artralgia, mialgia, foram significativamente maiores no grupo bariátrico em comparação com o grupo controle. Só para, eu acho que seria interessante e eu acredito que a minha pergunta seja a resposta sim, né, mas só de repente tentar às vezes acessar os prontuários desses pacientes para confirmar se isso tudo tinha antes, né, que provavelmente sim, né, mas eu acho que talvez seria importante colocar isso, tá bom? na página 69, isso aqui é um exemplo de uma das tabelas, né, que você tem várias, de que eu talvez pensaria em qual realmente colocar em qual, em qual trabalho, né, e aí ver de acordo com a historinha que vocês querem contar. Na página 70, né, quando você fala sobre o IMC dos pacientes, né, e aí você fala assim, mesmo após a cirurgia bariátrica, 12,9% dos pacientes permaneceram com IMC maior do que 30. Vocês tiveram acesso ao IMC da cirurgia? Oi, a gente está escutando. Não, previamente a cirurgia não, mas nós coletamos o peso, né, durante, quando a gente estava fazendo o questionário, né, então a gente fez só após a cirurgia. Pois é, porque talvez seria interessante, porque assim, quando a gente fala assim, 12,9% ainda permaneceram com IMC maior que 30, é, nossa, esse IMC devia ser muito maior antes, né, então assim, talvez ter essa informação de antes, só, é, reforça mais ainda o resultado positivo, né, é, como eu falei, todos os pacientes vendo agarranto, talvez seja possível o acesso ao prontuário, né, não sei, para trabalhar isso, às vezes, para o artigo, né, pensar em trabalhar esse dado como um delta, não como o valor atual, mas o percentual de redução, né, pós-cirurgia, não sei, talvez seja, trabalhar o dado dessa maneira, talvez reforce mais, né, o resultado que vocês têm. na página 71 foi aí que eu fiquei muito impressionada realmente com esses resultados, né, de redução de diabetes, redução de hipertensão, é, nossa, chega a ser chocante quando a gente passa a ver, né, esses resultados, então muito legal isso. Na página 72, você fala sobre as medicações, né, então você ainda tem aí uma série de medicações que esses pacientes continuam a tomar, só que eu vi lá no seu questionário, lá atrás, né, que você tem a lista desses medicamentos, e talvez seja interessante fazer uma análise dos medicamentos que eram antes e que passaram a ser agora, porque aqui vai entrar muita suplementação alimentar, né, e a suplementação alimentar é muito diferente de você estar tomando remédio para hipertensão, remédio para diabetes, né, então até o efeito no fluxo salivar e em outras condições orais, é, vão estar relacionados também com o tipo de medicamento, né, então eu acho que muito mais do que o número, né, talvez a classificação dos medicamentos talvez seja algo que você possa trabalhar, né, então é bem provável que esses pacientes tenham a listagem dos medicamentos que eles tomavam antes, ou talvez, não sei se é possível, né, acessar esse dado no prontuário do paciente lá no Agarram e comparar com os medicamentos que eles tomam hoje, né, então acho que talvez isso seria um aspecto interessante para trabalhar dentro dos artigos, né, inclusive, né, na página 73 ainda, continuando sobre os medicamentos, que vocês falam sobre a questão da suplementação alimentar, e aí vocês reforçam a questão da vitamina D. hoje, a grande maioria da população tem deficiência de vitamina D, porque a gente não toma sol nenhum, né, então a grande maioria da população tem deficiência de vitamina D, e a gente sabe o quanto a vitamina D tem efeito sobre o metabolismo ósseo, né, então, não sei, mas talvez só o fato do paciente pós-cirúrgico obrigatoriamente estar fazendo essa reposição de vitamina D, talvez até coloque ele num estágio ósseo, não sei, é um questionamento que a gente pode levantar, talvez até coloque ele numa situação melhor do que um paciente que não tenha passado por isso tudo, mas que não faça uma suplementação de vitamina D, né, igual eu falei, hoje a grande maioria da população tem deficiência de vitamina D, né, e aí, gente, vocês desculpem o meu cachorro aí, ele, né, chegou uma, passou um carro aqui, aí já era, mas tudo bem. Bem, continuando, né, então aí você tem outras tabelas, né, igual eu falei, que você vai ter que depois fazer um levantamento grande para ver como que você vai trabalhar isso dentro dos artigos, né, igual eu falei, são muitos resultados e resultados bem legais, né, essa questão da análise proteômica, né, igual eu falei, só da terminologia proteômica também, eu acho que é importante você ajustar isso ao longo de todo o texto, e aí, quando você começa a trabalhar as suas correlações, né, aí começa na página 89, eu acho que você deve pensar em usar uma linguagem menos estatística, eu vi que você, na sua conclusão, você tentou fazer isso, principalmente na sua apresentação, né, e eu acho que quando você for trabalhar as mensagens dos seus artigos, você deve pensar nisso, né, assim, qual que é a mensagem, quando você fala que tem uma correlação positiva, o que isso significa, se eu aumentar um ou vou aumentar o outro, um é dependente do outro, né, então assim, quando a gente recebe a análise de um estatístico, a gente recebe, a gente acha, meus termos muito bonitos, e a gente acha que às vezes é assim mesmo que a gente tem que escrever, mas na verdade, o nosso trabalho ele traz uma mensagem, e eu acho que o mais importante é que essa mensagem ela fique clara, né, então talvez até falar melhor, se esse dado aumentar, ou se esse é independente desse, né, então eu acho que isso, essa forma de escrita talvez seja mais interessante, e aí talvez para o artigo vocês possam trabalhar isso um pouquinho. Bem, quando eu cheguei no final dos seus resultados, né, até como eu falei, como tem muitos resultados, eu senti falta de uma coisa que eu jamais iria dar essa sugestão se não fosse essa quantidade enorme de resultados, que seria uma sumarização dos seus resultados, né, porque como você tem muitas tabelas, muitos gráficos, você vai lendo, 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 aí quando você termina você fala assim, nossa, qual que é a mensagem mesmo do trabalho, né, então assim, em função disso, né, em função de você ter muitos, talvez pensar ou numa tabelinha ou no esqueminha ou no fluxograma só para resumir as mensagens do seu trabalho, lógico que vão ter dados que não teve correlação ou que não teve diferença e que não precisariam estar ali nesse sumário final dos seus resultados, tá, é, igual eu falei, é só porque realmente você tem muitos e aí a gente fica, né, às vezes um pouco perdida na mensagem final. Caminhando já para a sua discussão, na página 92, no segundo parágrafo, você fala aí sobre espectrometria de massa e aí você discute sobre biomarcadores, eu tiraria esse parágrafo todo, tá, por que que eu tiraria esse parágrafo todo? porque a gente ainda não tem a cromogramina definida como um biomarcador, ela é algo muito afetado realmente, eu acho que talvez um dia ela seja colocada como um biomarcador clínico, de fato, mas eu acho que ela ainda não é, né, então eu tiraria, né, esse parágrafo todo, eu acho que ele não acrescenta dentro da sua discussão, ainda pode gerar uma dúvida, tá, também ao longo da minha leitura na sua discussão eu fiquei me questionando talvez por que não analisar a cromogramina no sangue e fazer um comparativo com a saliva, né, fiquei, só foi um, né, um questionamento que eu tive ao longo do tempo, não sei se isso seria algo viável ou não, né, então assim, talvez para um estudo futuro, não sei, dá uma pensadinha nisso, tá, e aí eu queria que você falasse para mim qual que você acha que foi a maior mensagem do seu trabalho, você como cirurgião dentista, depois que você analisou tudo, né, que você viu no seu trabalho, o que que você acha que você pode mudar na sua prática clínica quando você receber um paciente pós cirurgia bariátrica, qual o cuidado que você vai ter a mais, o que que você vai indicar, o que que você recomendaria? Pronto, o Valde voltou. Realmente, professora, esse tema, ele fica um pouco à margem do que a gente está acostumado, né, hoje acaba que a cirurgia bariátrica, se você for parar para conversar, às vezes as pessoas, elas não têm esse conhecimento um pouco mais aprofundado dessas consequências, ou o que seria a cirurgia, ou a consequência dessa cirurgia a nível bucal nesses pacientes. Então, assim, a implementação de programas, de fato, precisa ter essa conscientização prévia à cirurgia, devido a esses pacientes, eles já têm deficiências vitamínicas minerais previamente à cirurgia, e após ocorre, e isso a gente colocou, tem pelo menos colocar esse dado, né, que eles fazem suplementação, e essa questão de, apesar deles fazerem essa suplementação, todos os índices periodontais deles são piores, né, quantidade de índice de placa visível é maior nesses pacientes, então, assim, uma questão de um acompanhamento prévio, você ter um acompanhamento não só metabólico, sistêmico, a nível bucal desses pacientes, porque essas consequências, elas são muito impactantes, né, eles têm uma maior perda de dentes, agora, assim, a mensagem maior, na verdade, questão que havia comentado do biomarcador, na verdade, não, que seria um biomarcador, que possivelmente ela poderia vir a ser, mas ela poderia vir a ser como? Fazendo essa dosagem de fragmentos, né, como eu falei, se você não souber qual que é esse fragmento que está mais expresso em determinada situação, você não entende qual que é a função biológica dessa proteína nesses processos de destruição tecidual, né, dessa perda tecidual e nessa hipofunção dessas glândulas, porque o que que acontece? No estado da obesidade, esses pacientes, eles têm uma hipofunção de glândulas devido ao depósito de gordura nessas glândulas salivares, então, não só por causa desse depósito de gordura, o envelhecimento também, que no caso foi estudado, ele altera a secreção desses pacientes, né, e o investigado também, que seria uma das mensagens, é que se níveis mais elevados dessa proteína estão correlacionados a níveis menores das taxas de fluxo nesses pacientes, precisa ser investigado, porque essa hipossalivação, ela vai piorar todos os índices periodontais, ela vai trazer outras consequências, como, né, xerostomia, enfim, então, a mensagem seria estudar, talvez, essa proteína em outros períodos da cirurgia, período basal, anteriormente, subsequentemente, e esse estudo, a gente vai também saber se existe pico, declínio dessa proteína, né, e isso, sim, traria uma nova perspectiva de, talvez, colocar essa proteína como um biomarcador, no caso, agora, a mensagem que fica seria que a gente tenha necessidade, talvez sim, de estudar, porque nós encontramos essas duas correlações, né, que foi essa correlação linear negativa, que maiores taxas dessa proteína, esses pacientes tinham menores fluxos, e ao passo que maior perda de inserção, a gente também tinha um maior índice dessas proteínas, e qual fragmento, qual é a função dela, né, então a gente teria que investigar isso em outros períodos para entender, então eu acho que a mensagem maior seria possivelmente, né, não já elencando ela como biomarcador, mas possivelmente elencar se a gente entender esse mecanismo, né, dos fragmentos dela, porque a gente só dosou ela por completo, né, então a gente teria que investigar mais a fundo em outros períodos, outros fragmentos para a gente conseguir entender. Sim, concordo, e, mas eu acho também que talvez a ideia de pensar num protocolo específico para atendimento e cuidados especiais para esses pacientes também seja algo extremamente interessante de ser trabalhado, né, junto com o Agarram, igual eu falei, eu fiquei muito impressionada com todas as mudanças realmente que acontecem, num espaço muito curto de tempo, né, que um ano, gente, é pouco tempo, imagina, e você está trabalhando em situação senescente, então a pessoa foi durante 40 anos da vida dela, né, vamos supor, a pessoa tem 50 anos, com 10 anos descobriu que era diabético por causa da obesidade, etc, etc, então 40 anos ela ficou nessa situação e em um ano você vai conseguir reverter isso, né, então assim, tem algumas coisas, né, que você vai conseguir reverter, mas eu acho que algumas marcas vão ficar, que é igual você falou, né? É porque os padrões alimentares desses pacientes, previamente a cirurgia, de alimentação em grandes quantidades, maiores períodos sem escovar os dentes, né, esse controle que não teve previamente, esse hábito ele vai ser postergado para depois da cirurgia, então assim, existem estudos que comprovam que orientação, instrução, eles melhoraram todos esses índices dos pacientes, né, só em relação de um acompanhamento breve, então assim, seriam poucas coisas. É, eu acho que tem uma linha enorme aí de trabalho para frente, enorme para pesquisa aí nessa população, eu acho bem legal isso. E aí, para já finalizando, eu queria saber quais são as perspectivas do trabalho futura, né, da pesquisa e as perspectivas da sua carreira acadêmica futura, né. Dei uma travada agora. Você conseguiu escutar? Sim, as minhas perspectivas, né, futura. E da pesquisa, né, porque nem sempre, às vezes, as duas coisas caminham juntas, né. Sim. Eu fiquei assim, é como a gente conversa com todo mundo, né, você pesquisa e vão surgindo cada vez mais dúvidas e você vai querer responder essas dúvidas. O que me, assim, me intriga demais é qual fragmento poderia estar envolvido, de fato, né, se tem uma expressão maior, se esse fragmento poderia ter uma ação benéfica, num estado inflamatório. Então, só que a área de biotecnologia, ela é uma área muito cara, né, uma área que demanda, ou ia, né, experimentos e, experimentos, e teria que fazer um projeto e nesse projeto a gente tentar dar uma continuidade, né, e se esse projeto seria viável. inclusive eu ia até dar uma sugestão, não sei se a Mica mandou, Mica, tem edital aberto da FAPDF, tanto demanda induzida quanto demanda espontânea, são dois editais específicos que estão abertos com fluxo contínuo ao longo do ano todo, né, então, talvez seja interessante, e eu perguntei isso porque, assim, eu vejo duas frentes muito claras para esse trabalho, uma frente protocolar em relação, né, ao atendimento desse paciente com mais análises clínicas e outra frente realmente voltada para a análise da cromogramina em detalhes, que aí vai envolver bem o que a Fabiola está falando mesmo, né, e aí nessa segunda fase realmente precisa de um investimento maior, né, e a gente sabe que você só conseguiu executar esse trabalho, né, com tudo que você fez, etc, porque a Mica tinha esse projeto dela com o investimento e tal, então a gente tem plena consciência disso, né, então eu estou dando um dever de casa aí para a Mica, mas se ajudar a Mica a fazer isso também, eu falo que os alunos, eles, eles movem, né, então assim, que nem você mesmo levantou, que você queria muito trabalhar essa questão dos fragmentos, etc, então eu acho que você pode ser uma parceira da Mica nesse sentido, ajudando a escrever inclusive esse projeto, eu acho que você está finalizando um mestrado, óbvio que hoje, hoje isso é uma prova, né, eu sempre falo isso para os meus alunos, a defesa é uma prova, né, é o resultado só ao final, mas eu não tenho dúvidas de que você vai ser aprovada, né, então eu acho que a gente vai dar aí para frente, né, e daí para frente, né, como doutoranda, né, se você vai lá trabalhar, a exigência é diferente, então estar envolvida dentro de projetos para busca de fomento, isso já é um treinamento para um doutor, né, para um futuro líder de pesquisa, né, então os meus alunos de doutorado, eles estão sempre envolvidos na escrita dos projetos, né, então dá uma ajuda aí para a Mica nesse sentido, né, para você poder buscar essas respostas do que te motiva, né, eu acho isso muito importante, a gente a nossa trajetória acadêmica em cima de coisas que a gente acredita, que a gente quer, que a gente, né, fica intrigado, né, quer entender, né, então isso é importante, né, então a gente tem os espectrômetros, né, de massa lá na biotecnologia, aqui na Católica, talvez, eu não sei, né, se eu tenho que conversar talvez com o Marcelo, se o nosso MS da Católica, ele tem uma sensibilidade suficiente para fazer esse tipo de análise, ou se você teria que ir para um nano, né, existe um nano espectrômetro aqui em Brasília, também, né, em Brapa, né, a gente já chegou a fazer o uso em mais de um trabalho nosso, né, a gente fez essa análise com o nano, porque o nosso MS da Católica, dependendo da amostra, né, a sensibilidade é pequena, eu não sou uma expertise nessa área para te responder se seria possível ou não, né, igual eu falei, sugiro o Marcelo para conversar, então, assim, talvez seja aí um caminho, né, e assim, um caminho que você possa ter aqui, né, por isso que eu falo assim, aqui em Brasília mesmo, né, para estar trabalhando, e uma outra coisa também que você de repente possa ver dentro desse contexto da cromogranina, é como essa alteração inclusive pode alterar outros parâmetros, né, então você pode estar trabalhando também outros medicamentos aí junto com esse contexto, né, então também são análises simples, né, análises de Elisa, né, como você fez a cromogranina, mas são kits diferentes, né, então isso também seria talvez uma outra coisa interessante para você poder analisar na mesma amostra, né, desses pacientes, né, então que bom que você tem perguntas ainda a responder, e que está motivada, né, e que com certeza vai ajudar a Micaela aí na escrita, né, de novos projetos aí para a gente, para vocês darem continuidade a essa linha, porque igual falei, eu achei muito interessante ler tudo que eu li nesse trabalho, eu aprendi muita coisa que talvez eu mesmo como dentista, um profissional da área de saúde, talvez eu não me atentasse tanto para as repercussões orais que a gente tem nesses pacientes, né, eu acho que isso aí tinha que ser mais divulgado mesmo. Então, só finalizando, queria agradecer de novo você, agradecer a Mica, parabenizar, né, as duas pela execução do trabalho, né, eu acho que quando a gente vê um trabalho com muitos resultados, é fruto do trabalho árduo, né, do aluno e do orientador, né, na correção, na ajuda de correlação, no entendimento, né, de todas essas dados, e igual falei, vocês têm um trabalho enorme agora na frente para conseguir, né, separar isso em mensagens menores, em artigos. Então, novamente, agradeço aí o convite, né, e por todo o conhecimento que eu adquiri lendo esse trabalho. Então, parabéns, viu, meninas? E parabéns também, Fabiola, toda a família, sempre falo que a família sempre defende junto com a gente, porque não tem como separar, né, então, parabéns para todo que está envolvido também com você, tá bom? Eu que agradeço, professora. Tá joia, então, repasso minha palavra, então, a Micaela. Mica. Tá, é muito obrigada por todas as considerações, depois, eu achei a Fabiola muito tímida, não quis falar quase nada, você quer falar alguma coisa, Fabiola, das coisas que a professora comentou? Eu acabei falando demais, coitada da Fabiola, Fabiola, fale, é justamente isso, eu acho que é um nicho aí que tem que ser, de fato, explorado, tem muitas perguntas ainda, eu acho que precisa, né, tem essa necessidade, de fato, esses pacientes, depois que eu comecei a estudar, eu vi que tem uma lacuna muito grande de entendimento, de dado, né, de perspectivas, de fatos novos, então, realmente, eu acho, eu achei, é um assunto muito interessante, e que, a gente só precisa, de fato, de um fomento, para, né, continuar aí nessa linha. Mas você vai ajudar a Mica, aí vai dar tudo certo. Bom, assim, assim a gente espera, né, Fabiola? Mas depois, tá, depois no final, na minha fala, eu vou, vou falar um pouquinho do que você comentou, tá? É joia. Eu não sei o que aconteceu com a câmera aqui, da Maria do Carmo, será que ela está aí? Maria do Carmo, você nos ouve? Estou, o tempo todo. Ah, tá. Eu acho que ele que tirou a minha câmera, não foi não, o Ricardo? É, não foi, foi? Vamos ver aqui. Ricardo, ah lá, ele está digitando alguma coisa, foi não. Então, peraí, vamos ver aqui. É porque eu vi que em um determinado, ah, agora voltou. Eu vi que em um determinado momento ela sumiu, a minha câmera, mas eu achei que tivesse a ver com aquela questão que ele falou que o próprio sistema me limitaria ali, né? Mas estava aqui atenta às contribuições da Thay aí. Ah, então está certo. Vocês querem dar uma pausinha, pessoal, só para um xixi, alguma coisa? Ou vamos continuar? Pode continuar? Posso? Você que vai. Então, vamos lá. Eu vou agora, então, apresentar a próxima examinadora, ela é membro interna, então, aqui da UNB, professora, doutora Maria do Carmo Machado de Marans, né? Uma amiga minha, desde Bauru, né, professora? ela fez a graduação na Universidade Federal de Jigifora, mestrada em periodotia e doutorado também, lá na Faculdade de Odontologia de Bauru, na USP, foi onde nos conhecemos, e eu estava na graduação, professora, eu estava fazendo o mestrado, né, professora? Verdade, né? Depois, fomos trabalhar juntas na Católica, agora na UNB, então, os nossos caminhos são interligados, né, professora? A gente não vai separar. Sempre na amiga. Então, atualmente, ela é professora adjunta, né, professora? Professora adjunta. Só associada. Associada. É porque o látice, vocês viram que o látice deu um problema, né? Deu o pau do látice, vocês estão sabendo? É, ontem, eu ontem peguei para atualizar o de vocês, e eu falei, meu Deus, e agora? E o que tem aqui, o que eu tenho, é do escavador, então, deve ser atualizado, tá? Tá, não foi por isso. Não tem que estar ótimo. Então, professora, passo a palavra para você, para as suas considerações. Tá bom. Primeiramente, professora Micaela, muitíssimo obrigada, você é minha amiga mesmo, de verdade, e eu falei para a Micaela, viu, Fabiola, porque tem a ver com você. Eu me lembro, quando eu estava fazendo mestrado em Bauru, aí a Micaela com aquele cabelo lá todo, uma gracinha linda, e aí, eu vi aquela menina toda, toda charmosa, assim, ir para lá e para cá, né, e aí a gente não sabe, né, que o tempo, depois, fez conhecidinho, né, Mica, ali, eu só conhecia a Mica meio de vista mesmo, né, e muito pouco contato, assim, contato menor, na graduação mesmo, né, acho que a sua turma, eu não fiquei exatamente com a sua turma, mas a gente não sabe, né, o que nos espera de bom, que é muito bom, né, então, professora, eu tenho muitíssimo prazer e honra estar aqui, podendo participar dessa banca, agradeço a você muitíssimo pelo convite, e um prazer também estar aqui com a Thay, é uma pessoa que eu respeito tanto e com quem aprendo tanto, fiquei aqui atenta, viu, suas contribuições são muito valiosas sempre, e quando eu estava falando da Micaela lá na graduação, eu também queria falar da Fabiola, eu tenho, Fabiola, as melhores lembranças de você, eu não sei se você se lembra dessa canetinha, que a minha filha tinha, hoje ela tem 23 anos, ela tinha coisa de 4, 5, e eu chegava em casa, mostrava os trabalhos que você fazia, né, às vezes eu pedia pra desenhar um periodonto e tudo mais, digamos assim, dentro de uma questão, e a Fabiola naquele capricho impecável, e assim, eu chegava em casa e contava isso pra minha filha, mostrei o seu trabalho, e não só isso, viu, Fabiola, eu tenho, assim, as melhores lembranças, com você sendo uma das alunas que passaram por mim na graduação, que mais se destacaram em tudo, tá, não estou falando só academicamente, não, estou falando também da sua educação, da sua fineza, da sua gentileza, do seu senso de respeito, assim, minha profunda admiração, o dia que a sua mãe esteve aqui em casa, e muito brevemente, por causa dessa questão da pandemia, né, mas eu queria ter falado um pouco mais pra ela, do quanto que ela e seu pai podem ter orgulho de você, viu, Fabiola, eu fico muito, muito feliz, e foi outro presente, né, que a vida e a carreira me dão, é estar aqui hoje na sua banca, Fabiola, porque você realmente foi muito marcante, né, como uma aluna do tempo, que eu fui muito feliz na católica, e você foi como, estampando como uma das melhores lembranças que ficaram, né, então, pra mim também é um grande presente estar aqui, viu, Fabiola, tenho muito orgulho e muito carinho por você, e sei que você está indo longe, vai continuar indo longe, quando eu digo indo longe, eu falo de um sentido bem amplo, né, não estou falando de uma questão material, não, né, estou falando, gente, só um pouquinho, peraí, só um pouquinho, por favor, filha, está tudo bem aí? Peraí, só um pouquinho, tá? Tinha que vir aqui, eu falo, hein, ire, especialmente, eu息 que pedi, desculpa gente minha filha estava se engasgando eu levei um susto estava mesmo mas já está tudo bem foi um gasmo mesmo que ela teve ali mas está tudo bem então Fabiola quando eu falo ir longe é no sentido muito amplo mesmo muito mais do que o material então para mim é uma grata satisfação é claro que quando a gente pega uma tese assim por tanto zelo como a sua foi feita a gente tem assim um sentido de respeito como deve ter em toda tese de ler com a maior atenção então além dos elogios tem algumas sugestões né que devem ser vistas da melhor maneira e eu sei que você vai compreender e você e a professora Micaela eu quero que vocês se sintam é assim muito à vontade para catarem ou não algumas sugestões que eu poderei fazer aqui né porque da forma mais tranquila possível vocês melhor do que eu melhor do que a Thaia podem dizer o que vocês deverão ou não acatar porque às vezes a gente apesar da gente fazer uma leitura muito cuidadosa vocês é que geraram o trabalho e compreendem aí toda a complexidade dele e às vezes até de fazer qualquer alteração é só nesse sentido mesmo também agradeço aí nos 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 agradecimentos aí primeiramente eu achei lindo você no seu primeiro parágrafo agradeceu a Nossa Senhora eu sou extremamente devota a ela também e tantas coisas na vida da gente a gente conta com ela né Fabiola e tão lindo você é uma menina tão jovem com tanta com tanto fervor dentro de você e certamente outro presente que seus pais puderam aí lidar também né e agradeço também a referência a mim muito bonita toda a sua dedicatória aqui né e aí Fabiola tem algumas pequenas incorreções de digitação que depois eu mando pra você na cópia que você me mandou né porque eu gostaria muito de ficar com a sua versão impressa que aliás Fabiola foi o outro grande cuidado que você teve né porque as pessoas hoje às vezes por uma questão de objetividade mas como foi assim que que atencioso você nos enviar a cópia impressa porque não é Thaia é outro nível de não é porque a gente tá mais da antiga do que a tua não é isso não é porque você ao ler um trabalho impresso você se familiariza com ele de uma forma diferente do que num trabalho apenas lido na tela do computador é muito diferente tá e a gente processa a gente faz algumas então é eu te agradeço por isso também então algumas pequenas coisinhas aí eu posso mandar pra você né e se você não se importar eu gostaria realmente de ficar com essa cópia e me comprometo de mandar pra você por e-mail tudo que que a gente pode destacar aqui né mas tem dois dois termos principalmente um que esse eu acho importante eu comentar porque é quanto quando você usa em diversas situações o termo severa severo ou severo né na verdade é um anglicismo porque a gente traduz lá do inglês severe né que na verdade no português se refere a gravidade tá então por exemplo doença periodontal grave a gravidade da doença periodontal e não só doença periodontal não isso na própria medicina em todo o meio científico uma vez eu tive a oportunidade de participar em uma banca na USP de Ribeirão e também sobre diabetes naquela época e o professor um professor de São Paulo trouxe uma contribuição de um de um documento do meio científico médico que trazia essa correção que a gente comete esse essa incorreção quando a gente traduz né então quando você vir doença periodontal severa sempre procure pensar doença periodontal grave né até por uma questão assim mesmo de preciosismo mesmo da língua né o outro que tem logo assim na primeira linha do seu resumo esse eu já briguei muito hoje eu tô cansando de brigar porque a maioria usa médico usa dentista usa farmacêutico usa é a palavra patologia porque etimologicamente falando patologia é o estudo da doença não é sinônimo de doença né então a gente pode falar que é uma doença a gente pode falar que é uma alteração mas patologia em si né etimologicamente falando é o estudo da doença nada mais né então se vocês acharem que deve fica aí uma sugestão pra alterar achei muito completa que a questão de você ter feito a lista de figuras né a lista de abreviaturas isso torna o seu trabalho realmente assim muito dá muito capricho a ele né e aí Fabiola a primeira observação é na página 20 quando lá na introdução no terceiro parágrafo que pra mim ficou um pouquinho confuso eu vou reler aqui a frase que está um pouco confusa olha a segunda frase o envelhecimento você localizou tá o envelhecimento ok sim está associado ao aumento do sobrepeso que é um fator contribuinte para a resistência à insulina e a síndrome metabólica além de estar associada à ocorrência da doença periodontal tá e a síndrome metabólica além de estar associada à ocorrência da doença periodontal me parece que você está se referindo à obesidade porém fica um pouco pra mim não fica muito claro na sentença se você está relacionando o que que você está relacionando envelhecimento e obesidade à doença periodontal ou se você se aqui o envelhecimento está associado masculino ao aumento de sobrepeso cortando um pouco não sei se só pra mim mas cortou aí cortou 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 tá então tá vamos ver se continuar se continuar cortando até mudo de local aqui ó o envelhecimento está associado masculino tá compreendendo agora professora pode só repetir pra mim por favor qual que é o parágrafo cortou é o terceiro parágrafo a segunda frase do terceiro parágrafo perdão cortou de novo é da introdução da introdução da introdução tá ok aí a segunda frase do terceiro parágrafo tá quando fala assim ó o envelhecimento está associado então ele masculino né ao aumento do sobrepeso que é um fator contribuinte para a resistência à insulina certo e a síndrome metabólica além de estar associada masculino é feminino a ocorrência da doença periodontal pra mim ficou confuso o que que você está querendo dizer se ambos são associados esse link aí que eu acho depois da vírgula que tá um pouco confuso tá ok tá bom só pra você depois dar uma olhadinha como é que você pode modificar né e outro também agora lá na página 22 Fabiola o segundo parágrafo eu não sei se eu também não entendi muito é uma questão de estrutura mesmo tá é alguns estudos investigaram uma possível correlação certo tá acompanhando sim entre a doença periodontal e a secreção de cromogonina A proteína vinculada à imunidade local e funções sistêmicas os quais os achados sugeriram que essa proteína pode estar relacionada à extensão e à severidade no caso gravidade da doença periodontal em comparação à saliva de indivíduos saudáveis você quer dizer em comparação à encontrada na saliva de indivíduos saudáveis isso estudos eles foram realizados em pacientes com doença periodontal e saudáveis sendo que a severidade né assim a extensão da doença periodontal ela foi correlacionada nesses estudos a níveis mais elevados da proteína então talvez Fabiola ficasse melhor você colocar um ponto no meio dessa frase para dar um porque os quais os achados entendeu acho que está um pouco confuso alguns estudos investigaram a possível correlação entre doença periodontal e a secreção de cromogronina proteína vinculada a imunidade locais e funções sistêmicas ponto os achados sugeriram acho que esses quais aí é dispensável porque ele confunde um pouco não sei se fui eu que não consegui acompanhar tá é uma sugestão depois lá na página 30 tá bom aí na página 30 no terceiro parágrafo quando você fala o que é a periodontite tá é uma doença bucal infecção crônica certo aí você utiliza a referência 79 que é do chefe alguma coisa assim é chefe chefe e aí ou Fabiola eu fui dar uma verificada nessa referência na verdade ela é uma referência de 2010 que fala da associação entre a doença periodontal crônica e a obesidade tá uma revisão sistemática e metanálise minha sugestão é que você ao invés de usar a referência 79 para definir periodontite você usasse uma referência mais atual e mais completa que traz tudo isso aqui só que ela é mais atual que é exatamente a referência 78 que é do papapapanou que você vai estar com ele aí com a referência inclusive já com a classificação atual e ela é uma referência que ela vai trazer todos esses aspectos da disbiose você vai ver que ele traz isso lá e ela é uma referência bem mais atual ok tá bom então minha sugestão é você trocar mesmo por essa mais atual mesmo né bom outra pergunta que eu queria te fazer no parágrafo seguinte quando você fala da relação entre diabetes e doença periodontal você lançou mão da referência 81 que é Evantianus que é de 2011 também sugiro a você tem algumas referências bem mais atuais né e que são até muito mais conhecidas tá e então a minha sugestão é que você se valha dessas referências mais atuais porque é essa interrelação diabetes e periodontite é uma coisa assim discutida hoje analisada né então há muitos trabalhos recentes importantes assim que podem contribuir aí como uma referência como referências mais recentes tá bom então é isso e da mesma forma quando você volta nessa referência 79 no próximo parágrafo também acho que você poderia colocar não sei se você não não localizou se tem meta-análises mais recentes do que essa que você usou que é do novamente a referência do chafi né quando você fala da doença periodontal e obesidade tá estou quase que certa que tem porque a gente tem alguns trabalhos de iniciação científica e que que estão para ser publicados este ano inclusive que a gente usou algumas referências bem mais assim recentes que essa de 2010 né então só porque como seu trabalho assim tá muito ele traz excelentes abordagens né de tudo que se refere ao assunto eu acho que pode também colocar referências aí nesse sentido um pouco mais atuais tudo bem ok até da apresentação eu coloquei do Jensen ah tá é do Jensen uma sim exatamente e aí depois lá na página 37 tá quando você fala do trabalho do Salles e do Pérez de 2017 que ele fala da quantificação de bactérias o primeiro parágrafo dele é o seu terceiro aí né primeiro parágrafo do estudo dele os resultados do estudo de Salles e Pérez certo nele você destaca uma coisa que eu acho importante você na verdade faz uma ponderação que propriamente ele deve ter trazido né que ele fala que da modificação alimentar desses pacientes tá mas no parágrafo seguinte sem fazer nenhuma justificativa é há aqui uma um relato de uma modificação da microbiota desses pacientes fazendo uma relação na minha opinião da maneira como está aqui essa relação está muito direta sabe entre a cirurgia bariátrica e a e a modificação dessa microbiota sendo que eu acho que a gente precisa fazer essa consideração mesmo que você a faça lá na discussão que eu tinha até feito essa sugestão de lá na sua discussão você fazer algumas ponderações porque é um fato que tem que ser considerado por que que houve essa modificação professora uma coisa que eu vi fazendo essa leitura crítica de artigos é que muitos dados eles não batem uns com os outros alguns eles apontam melhor os outros piores mas vai pelo desenho do estudo mas algumas discussões também dos artigos eles não tinham consenso até em revisões sistemáticas e metanálise porque às vezes eles encontravam dados mas tinha muita inconsistência ali na hora de avaliar então tiveram dados que eu fui lendo que eu também não consegui assim ter uma explicação tão coerente porque que alguns parâmetros mudam e outros não então talvez até para alguns artigos a estrutura mesmo do desenho eu acho que assim precisariam de mais estudos nessa área com um delineamento um pouco né mas eu acho que diria até mais pesado porque eu acho que não tem esse controle assim de tantos estudos de corte muitos estudos longitudinais por causa dessa dificuldade né então eu acho que também seria bom sim né é uma você falou uma coisa super importante e é exatamente isso que a gente tem observado porque tem hora que fica aparecendo que tem até uma forçação de apresentação daquele resultado por um determinado autor mas ele não tem robustez na discussão sabe então por exemplo por que que houve modificação dessa microbiota temos que falar honestamente houve mas existem fatores existem fatores existem variáveis fatores confundidores que podem ter interferido nisso então é pra né pra você extrair isolar que foi só por causa de uma coisa ou de outra né tem que tomar muito cuidado então eu fiquei um pouco preocupada assim com essa da maneira como está aqui no parágrafo viu o Fabíola não que tenha sido você na verdade é um resultado dele mas sugiro que isso seja colocado lá na discussão quando você pode fazer uma ponderação de todos esses resultados que foram encontrados por outros autores né e da mesma maneira é um outro estudo da página seguinte na página 38 é do não vou saber pronunciar esse nome desocovar alguma coisa assim é o penúltimo parágrafo e ele também fala dessas alterações da microbiota e falam que essas alterações foram heterogêneas mas também eu não sei se você tem se você observou quando você leu esses trabalhos esses dois trabalhos é que eles se preocuparam com algumas considerações em relação ao que eles encontraram encontraram é o nesse estudo mesmo eu também o que eu achei interessante assim porque muda a questão do microbioma salivar tanto do estimulado quanto do repouso né eu vou ter espécimes diferentes no na microbiota estimulada que eu não teria no fluxo em repouso então eu acho que como eu disse mais uma vez às vezes só faz esse acompanhamento mas não faz essa separação de fluxo né de alterações que podem fazer essa essa diferença talvez em espécimes né então assim os resultados às vezes eles demonstram que tem esse aumento que tem essa modificação mas eu acho assim fazendo da discussão uma leitura crítica que a gente de fato precisa de mais dados nessa área né com certeza e hoje né todas essas técnicas aí de da da né que discutem melhor aí o que analisam melhor como a gente mesmo está tendo oportunidade de fazer da metagenômica lá com a professora Nailê lá em Lides né a gente está tendo mesmo uma visão muito mais ampla de todo o microbioma da periodontite né ou do microbioma do periodonto digamos assim também né então muitas coisas vão aparecer né a partir dessas técnicas depois agora vamos lá para os pacientes e métodos na página 50 tá aí o o Fabiola eu tenho algumas dúvidas algumas para mim ficaram mais claras na sua na sua apresentação e outras eu ainda tenho algumas dúvidas o seu estudo ele foi transversal né certo transversal transversal o que que você conseguiu uma pergunta dessa natureza professora Thaia já te fez em relação a alguns dados sobre o ICM deles antes você não tinha né mas assim nesse estudo transversal você tem até uma pergunta que eu faço lá na frente quando você fala peraí só um pouquinho depois eu vou me lembrar ela tá aqui na frente bom mas assim os dados periodontais seus você colheu todos após a a a cirurgia certo então eu tenho algumas dúvidas você teve algum acesso a exame radiográfico desses pacientes me parece que não né não não teria como porque na verdade o nosso projeto acabou sendo um projeto também guarda-chuva né tinha um projeto de doutorado ele fazia essa triagem os pacientes eram atendidos por nós aí o nosso estudo foi daquela fotografia do momento né então nós fizemos essa avaliação todos esses exames no pacientes só que aí a gente não fez esse controle depois posterior mesmo poderia né talvez em relação ao tempo mas não agora no mestrado porque assim senão a gente não conseguiria atingir o cálculo amostral desses pacientes também né por causa do desenho a gente teria que fazer vários critérios de exclusão então segmento né porque assim a minha pergunta vem subsequentemente a outra né outra subsequentemente a essa de forma ideal sabe Fabílio eu estou falando isso até porque nós já vivemos situações parecidas que a gente não conseguiu classificar o nosso paciente diabético dentro do nosso projeto alguns né porque nós não tínhamos nenhum exame radiográfico desse paciente no início então uma sugestão é uma pena que não dá pra gente voltar se você tivesse a panorâmica você conseguiria você poderia classificar dentro dos critérios da nova classificação todos esses pacientes e aí eu acho que isso mudaria algumas coisas sabe mas você você colocou no seu título o status periodontal né mas você poderia inclusive ter uma classificação bem pormenorizada mesmo quanto ao grau e quanto ao estádio desses pacientes né dentro da classificação atual da vigente né nós estamos também enfrentando esse problema viu Fabíola porque algumas panorâmicas se perderam tá todo paciente nosso que está em pesquisa ele tem a radiografia só que como esse paciente é admitido no projeto de extensão tem pacientes que eles não têm e para fins por exemplo essa semana uma aluna precisando de um trabalho é até interessante com o professor André que ele vai fazer uma correlação de pacientes diabéticos com alguns achados radiográficos e condições sistêmicas de pacientes diabéticos mas nós não temos a panorâmica de todos no momento que eles foram admitidos então seria assim uma coisa simples né muito mais simples do que fazer a periapical mas que ela tem um extremo valor então minha sugestão e você tem tudo para continuar né se você conseguir a partir desse momento ter uma amostra que você consiga também esse exame radiográfico do paciente aí é super importante que você faça que para você poder classificá-lo então Fabiola é isso agora vamos lá que eu tenho mais alguma coisinha aqui ainda da metodologia na página 59 achei muito bem ilustrado aqui tudo que você colocou sobre a questão da 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 coleta do fluxo salivar né o estimulado não estimulado para você para a professora Micaela pode parecer óbvio mas para uma pessoa que está tendo contato com isso pela primeira vez digamos né um potencial pós-graduando que queira fazer né uma metodologia nessa nesse desenho aqui né mais ou menos dentro disso é importante para ele visualizar então foi muito muito bem colocado sim tá e ainda sobre a metodologia é lá na página 59 é no seu último parágrafo quando você fala da sondagem periodontal você usa assim ó você afirma a profundidade de sondagem foi combinada a recessão para calcular a perda de inserção clínica NIC na verdade você não calcula a perda aqui você está registrando aqui apenas o nível de inserção porque seu trabalho é transversal se você tivesse o nível de inserção 1 e o 2 de um estudo longitudinal aí sim você poderia subtraindo o 2 do 1 você ter a perda de inserção mas nesse caso não cabe perda somente nível de inserção entendi tá bom então essa é uma correção importante Fabiola porque a gente sempre aplica esse termo para estudo longitudinal em que você tem mais de uma medida entendi aí só aproveitando na página 60 eu achei que você foi bastante feliz aqui cuidadoso usou aqui a referência 78 do Papapanou para falar né que a periodontite aí eu sugiro grave foi definida como NIC maior ou igual a 5 milímetros uma referência muito atual né e que de extremo valor para você aqui para o seu status né da mesma forma quando você no parágrafo seguinte usa o chapel né de 2018 para se referir o que que é periodonto sadio né quanto a questão da presença ou não de sangramento gengival usando aí o índice dicotômico mas é para dizer que é saudável em sítios com menos de 10% onde há menos de 10% de sangramento no total de sítios tá então é isso agora lá na página 71 nos seus resultados aí é outra coisa que talvez tenha sido dúvida minha tá aliás duas em relação ao diabetes primeiro na página 71 quando você escreve lá embaixo em relação aos parâmetros clínicos analisados 45,2% dos pacientes relataram que deixaram de ser diabéticos é assim mesmo Fabíola que eu falo ele deixa de ser diabético ou ele passa a ter um status controlado isso é porque assim nós colocamos os parâmetros que ficaram né inferiores a 99 nós estabelecemos esses parâmetros dos pacientes então na verdade é assim esses parâmetros eles foram para entre 99 eles abaixaram né se eles deixaram de ser ou não na verdade assim se a glicemia deles ficou controlada na verdade né então foi uma forma de a gente colocar no questionário relatou de deixar de ser diabético mas talvez eu tenha que mudar essa forma de expressar mas se esse controle glicêmico desses pacientes teve esse controle né se os parâmetros ficaram abaixo de 99 né porque no caso eles diminuíram é porque para lhe ser sincera eu eu não tenho a absoluta certeza mas acho que a gente não pode afirmar que ele deixa de ser diabético eu não tenho absoluta certeza viu Fabílio é uma coisa que eu deveria ter também verificado antes de te perguntar porque aquele paciente infelizmente ele 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 tem uma insulina resistente né então é uma questão meio de controle né da mesma forma que um paciente que tem é que já teve periodontite até de uma forma mais amena que eu posso dizer em relação ao diabetes né esse paciente a gente não fala que ele está curado né a gente fala que ele está controlado como você colocou ali periodonto estável mas é só a maneira como mas acho que é importante só checar antes que eu posso também estar equivocada mas acho que não pode aí na página 72 Fabiola aí que tem uma dúvida também outra minha é você coloca aqui ó após a cirurgia bariátrica deixou de ser diabético sim foram 14 que deixaram é isso então professora em relato porque o que que acontece de fato por ter sido um estudo transversal então assim eram eram perguntas que esses pacientes eles respondiam que muitas vezes eu vi que nesses dados você deixou controlou a gente não tinha o dado de fato de quanto que era antes né então a gente só tinha a resposta do questionário em cima dessas respostas que nós fizemos a estatística né de quantos que melhoraram o controle glicêmico né após a cirurgia mas a gente não tinha os valores antes então desses dessa amostra aí esse N relatou que melhorou o controle glicêmico dele melhorou ou foi para os parâmetros considerados normais após a cirurgia tá mas assim a minha pergunta antes disso é assim do conjunto dos dos seus partes e de todo do total da amostra é quantos seriam diabéticos antes você tem esse dado não nós não temos porque eu acho que isso muda um pouco além de correlação porque aqui tem uma outra possibilidade dentro do seu trabalho porque ele pode ser a tendência dele ter dele ser pelo menos insulino resistente é muito grande porque ele fez bariátrico ele certamente né tem a síndrome metabólica ele deve tá ali se ele não tá ali se ele já não já não é um diabético ele tá ali na ele estaria antes né só que eu acho que isso muda em relação assim a própria discussão do seu trabalho tá e idem trazendo agora aproveitando o momento quanto a questão da senescência eu vi que seu grupo ele era no mínimo a partir foi pacientes com a partir de 50 anos eu estou equivocada agora eu já me esqueci isso acima de 50 anos tá então aí deixa eu me ver se eu se eu coloco de forma assim claro o que eu quero dizer o que que isso pode confundir um pouquinho as nossas interpretações é até eu fui entender melhor qual é o marco da senescência é um pouco variado na literatura pra mulher traz em torno de 45 anos mas está relacionada principalmente a menopausa só que tem mulheres que não entram na menopausa com 45 né mas é um processo tá e digamos então que ele comece aí aos 50 porém as maiores perdas elas não ocorrem nessa faixa elas ocorrem na faixa dos 60 aos 70 né muito mais não estou dizendo que depois não ocorra não mas esse grande baque né essa grande perda ela não é vista entre os 50 e 60 ela é vista entre os 60 e os 70 então acho que muda um pouco as características do seu grupo porque o seu grupo ele pelo que eu vi aqui a faixa etária ela é ela está aí bastante jovem digamos assim mas a média de idade como dizia o padrão foi de 61 anos 61 mas a a variação ela é mas assim o que foi feito no delineamento nós tentamos pegar os pacientes que tinham mais idade possível para colocar dentro desse pareamento né então assim se for para ter uma faixa não está sendo para as idades mais para as menores né próximo a 50 na verdade está indo para 60 70 para cima as dificuldades do estudo transversal é essa né a gente fazer uma correlação na verdade não tem como a gente falar que esses pacientes de fato né naquele período avaliado melhoraram a gente avaliou o dado teria que de fato a gente pegar em outros períodos né para poder afirmar que de fato houve mas assim na discussão o que eu tentei explicar é correlacionar com aquela meta-análise que está atual e que ocorre mesmo esse gerenciamento das comorbidades associadas né e que de todos esses parâmetros avaliados houve uma melhora agora o quanto de fato a gente não conseguiu avaliar deixa eu só complementar um pouquinho Maria do Carmo posso? Claro por favor Nessa pergunta aí após a cirurgia bariátrica deixou de ser diabético tem ali né que não era diabético então tem os que não eram os que sim que melhoraram quando eles falam que deixou de ser diabético os pacientes relatavam para a gente que eles deixaram de tomar as medicações que tomavam né para diabetes depois da cirurgia entendeu? Então eles pararam e eles falaram não sim porque eu não tomo mais medicação para o diabetes só tomo suplementos vitaminos então era isso que a gente considerava o sim né deixou de ser diabético então o paciente relatava para a gente que não tomava mais a medicação e que estava controlado né então seria mais nesse sentido não é isso Fabiola? Isso que houve né esse gerenciamento esse controle dessa comorbidade associada à obesidade na verdade eu acho que era o que a gente queria mais mostrar né agora os parâmetros anteriores só foi mesmo relatado melhorou? não melhorou? né de acordo com o relato deles e a gente observa mesmo porque mesmo o paciente que não é submetido à cirurgia bariátrica eu falo isso da experiência lá no projeto né pacientes que perderam aí em torno de 17 20 quilos por regime eles deixam de usar insulina injetável gente é uma coisa assim impressionante mas ele não deixa de ser diabético né é só nesse sentido mas a minha o meu questionamento é talvez trazer um pouquinho dessas duas dúvidas minhas minhas uma da senescência e outra do diabetes de trazer assim algumas considerações lá na discussão entendeu ou Micaela também o que eu tô querendo dizer porque por exemplo a sua tese Micaela ela foi com o paciente diabético certo a da Fabiola não necessariamente por isso que eu tô perguntando quantos desses aqui eram diabéticos antes porque na verdade assim o projeto da professora Micaela era né com pacientes que os três grupos compensados e descompensados e sem diabetes só que assim a gente utilizou esse dado mas no caso o dado analisado agora seria se ele houve uma melhora ou não desses parâmetros que são associados à obesidade então profundamente eu não estudei mesmo né não foi analisado então os parâmetros mais avaliados seriam em relação suplementos melhora quantidade de medicamento tentar relacionar com as taxas de fluxo né aí mas isso não tira nenhum o mérito do seu trabalho viu Fabiola a única sugestão que fica aqui é claro que se você tivesse uma amostra com 300 pacientes você poderia dividir grupo diabético grupo senescente né mas a minha consideração aqui é só no sentido de talvez lá na discussão você fazer um pouquinho mais dessas considerações em relação à senescência e em relação ao status ao estado glicêmico dele e aí eu tive até dúvida porque por exemplo por que que me chamou a atenção dessa questão da senescência ela está presente aqui no título né então assim eu me senti muito na obrigação de encontrar muita discussão sobre isso na sua discussão e não e não não necessariamente né mas é só nesse sentido de que vocês talvez possam fazer algumas considerações ponderações nesse sentido né que há uma diferença entre os pacientes embora você tem aí uma faixa etária média de 61 anos mas você tem uma variação né que o período de maior perda na senescência não é entre os 50 e os 60 nesse sentido e em relação ao estado glicêmico dele também porque seria maravilhoso mas é difícil você já foi heroicamente conseguiu todos esses pacientes na pandemia né então não tira nada o mérito né mas é uma dificuldade porque você não pode formar subgrupos não diabéticos diabéticos que seriam poucos né Fabiola que se eles são pacientes com síndrome metabólica certamente eles estão ali com né dentro aí o ideal seria de fato fazer essa classificação ainda só que o nosso cálculo amostral ele foi em cima da diferença para a gente conseguir detectar essa diferença de cromogranina entre os grupos né e todos os parâmetros foram avaliados naquele período mesmo da avaliação mas assim para poder correlacionar cromogranina a todos esses fatores avaliados aí o cálculo amostral sim né só que assim se fosse ampliar e eu ter grupos por exemplo para avaliar entre os grupos aí já não teria aí não teria como a gente fazer nesse delineamento que foi feito né já seria bem complicado a gente ter essa amostra sim com certeza mas assim já foi de grande valor a observação né de que há diferença da expressão dela né sim eu acho que isso aí e outro para mim também outro aspecto que foi de bastante valor no que se refere a periodotite que é inversamente proporcional né quanto pior o dado né e maior a expressão não é isso isso então eu acho que de qualquer forma como eu estou te dizendo Fabiola a gente trabalha com o que é possível especialmente numa fase como a que nós estamos vivendo e a gente sonha com o ideal né como eu tenho certeza que você vai fazer o seu doutoramento aí né o seu também né certamente em breve estar atenta a isso o que é possível eu incluir eu incluiria com certeza a panorâmica desses pacientes para que você possa classificá-los dentro dos critérios atuais considerando inclusive que o diabetes é um fator modificador do grau da periodotite ele ela e o fumo então esse é um dado importante se você puder idealmente falando hein Fabiola tá ver ali em faixas de hemoglobina glicada que eu acho que faz diferença o paciente tá ali com 7 e o paciente tá com 10 é completamente diferente né se possível antes e depois eu sei que vai ser difícil da mesma forma né e essa questão da semessência então são esses três pontos que se você puder você estando atenta a eles você numa próxima numa ampliação do seu trabalho você pode também aí ter mais esses dados considerando uma amostra maior né porque é possível né até o título até discutindo com a professora Micaela a gente queria assim o intuito era insenescentes só que né devido a toda esse rearranjo e pra gente conseguir ter esses grupos homogêneos de idade nesse pareamento pra ter assim maior nível de evidência possível então eram pacientes senescentes né em processo de envelhecimento então a gente não conseguiu uma amostra só de senescentes acima de 60 anos então a nossa amostra foi nesse processo do envelhecimento que é correlacionado a um aumento do IMC né então assim hoje em dia a maior parte dos indivíduos que são submetidos à cirurgia bariátrica os dados eles mostram que são pacientes entre 50 e 60 anos né então foi essa tentativa assim de conseguir encaixar tudo pra ter um maior nível de evidência possível né eu eu parabenizo vocês assim muitíssimo porque acho que foi um desafio muito grande e só uma última consideração então eu tô aproveitando Fabíola trazendo algumas coisas aqui mesmo do resultado e já fazendo aí as conexões lá na discussão onde eu senti um pouquinho de falta mas não necessariamente pra esse momento né numa contribuição futura porque considerando aí o envelhecimento o que que os trabalhos mostram o envelhecimento ele causa alterações no periodonto colágeno tecido gengival tecido ósseo reduz muito a síntese de matriz óssea de proteínas da matriz óssea no entanto esses essas alterações não acarretam não não resultam é não 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 significam que a idade é um fator de risco para a periodontite apesar de ocorrerem não é significativo ela é muito mais um fator cumulativo do que um fator de risco ou seja o indivíduo que tem 20 anos ele não ter não terá ainda acumulado as perdas que o indivíduo que já viveu 60 70 anos foi acumulando mas esses essas alterações que o envelhecimento causa no periodonto em todos os tecidos periodontais elas existem tá existem são relatadas mas elas não chegam a configurar a idade como sendo um fator de risco então tudo isso eu acho que entra nessa discussão tá é só nesse sentido mas é isso deixa eu ver se tem mais alguma consideração aqui agora lá na página 100 mas eu acho que eu já adiantei aqui o que eu queria falar outra coisa Fabiola eu acho que você tem muita clareza na forma de escrever viu parabéns aí e é uma tese fácil de ler né gostosa assim a gente se sente estudando isso é muito bom porque não é truncada a leitura né quando a leitura é truncada fica muito difícil é olha só é lá na página 100 na discussão só mais algumas considerações ainda quanto a essa questão da discussão no último parágrafo você coloca assim no presente estudo constatou-se que o grupo de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica apresentavam estatisticamente significativamente menor número de dentes em comparação ao controle tá isso foi um dado transversal né aí você fala corrobora corroborando com os dados de estudo prévio de Weinberg no qual o número de restaurações e dentes perdidos aumentou significativamente após a cirurgia no período de aí parece que ficou faltando mas eu acho que não dá pra comparar sabe porque você tem um dado transversal ou eu estou errada o que é que você me diz na minha interpretação assim eu acho que talvez nesse parágrafo que eu quis mostrar que nesse estudo que acompanhou previamente após a cirurgia esses pacientes eles apresentavam menor número de dentes e que nós também encontramos em comparação ao nosso grupo controle que esses pacientes também tinham menor número de dentes mas assim é todo a base a gente precisa de estudos longitudinais pra afirmar essa associação né mas era só pra tentar alincar que nós encontramos menor número de dentes em comparação com o nosso controle e que dados de outros estudos de avaliação longitudinal eles apontaram que esses pacientes após a cirurgia eles perderam mais dentes né então de fato eles tiveram uma perda após a cirurgia que talvez com um tratamento periodontal ou algo do tipo reverteria e também nesse artigo ele fala que a maior parte da indicação eram exodontias eu acho que é isso que eu quis dizer né que eles tinham menor quantidade de dentes minha sugestão assim eu posso estar equivocada e aí você com a professora Micaela avalie melhor talvez corroborar não seja exatamente entendeu então assim ponto né podemos observar que no estudo longitudinal mas assim eu não sei se o seu você está dizendo que sim mas assim na minha interpretação eu não sei se esse dado que você encontrou corrobora com o de um estudo longitudinal que são avaliações diferentes né mas depois vocês avaliem tá professora Micaela você fica à vontade porque às vezes eu falo algumas coisas assim né de repente até você tem aí uma opinião bastante clara e fique à vontade viu ah tá certo professor não eu tô anotando tudo aqui pra conversar depois tá joia depois eu já tinha feito aqui as considerações tá é aí lá na página 102 foi já uma coisa que eu comentei com você no primeiro parágrafo um pouquinho mais depois da metade da frase na linha que começa com prevalência prevalência e gravidade das doenças periodontais piora com o aumento da idade de acordo com essa referência 193 por outro lado viu Fabíola existem aí diversas outras referências é é que deixam muito claro isso né no sentido de mostrar que a idade não é um fator de risco tá então assim é só a maneira como coloca a idade na verdade tem alterações sobre o periodonto com envelhecimento tem mas afirmar que a prevalência e a gravidade das doenças piora com o aumento da idade deixa eu me ver de quando que é esse trabalho 193 ele é um trabalho recente de 2017 mas assim eu acho que a forma como está pode ser melhor trabalhada nesse sentido eu acho que assim o dado que é pra trazer isso é porque essa associação entre IMC aumentado esse link entre IMC e inflamação né e o fato do IMC desses pacientes serem aumentados ser aumentado com a idade isso seria um fator de risco pra desenvolvimento de doenças periodontais não que a idade vá causar uma doença periodontal mas o fato né do IMC aumentar e causar essa inflamação sim aí se soma né a outros aspectos mas assim da maneira como está aqui está muito sugestivo que a idade é pior a idade sim né só nesse sentido a joia ah e agora a professora Thaia já comentou mas eu também gostaria de comentar lá da lá da página 103 quando você o último penúltimo parágrafo a determinação do nível de cromagronina poderá se tornar uma ferramenta de diagnóstico útil para periodontite foi esse Thaia que você sugeriu que ela suprimisse esse parágrafo ou não né desculpa eu esqueci que eu estava com o microfone desligado na verdade foi um lá no início da discussão ah tá então eu acho que aqui olha só como um método atraente uma alternativa alternativa e uma alternativa atraente para o método de sondagem para o método de sondagem convencional principalmente em idosos aí eu acho que não sabe Fabíola eu queria até que você argumentasse porque porque que você pensa que você concluiu que chega a ser ao nível de você poder substituir não na verdade um biomarcador ele vai ser utilizado em conjunto para diagnóstico na verdade eu acho que ele poderia ser associado ao método de sondagem vários estudos que vários assim não tem tantos estudos mas eles associaram níveis mais elevados de cromogranina com maiores perdas de inserção clínica então assim por que que a cromogranina ela é aumentada em pacientes que tem maiores perdas de inserção clínica talvez futuramente com essa análise de quantidade né e também dos fragmentos pode ser que futuramente a cromogranina ela seja apontada como um biomarcador mas isso tem que ser estudado mas todos os estudos que tem né atuais eles apontam essa correlação entre níveis aumentados de cromogranina e maiores perdas de inserção clínica né não que será um biomarcador que vai indicar isso que vai um biomarcador mesmo né isso que vai indicar a progressão da doença mas que seja um biomarcador que talvez essa sua esteja aumentado ele favoreça o decorrer da doença né de acordo com esses estudos então assim como também níveis mais elevados apontaram para menores taxas de fluxos salivares então esse foi o questionamento né qual que é o fragmento dessa proteína que está agindo ali que talvez ela possa colaborar para uma hipofunção ou para uma evolução de uma doença periodontal né talvez ela possa ser um biomarcador mas não que ela vá substituir tá é porque só para destacar né o Fabiola a sondagem ela é assim imprescindível né o exame clínico seria complementarmente né de forma complementar é um biomarcador porque então talvez minha sugestão que ao invés da palavra alternativa né como um complemento como um complemento no diagnóstico né porque o alternativo ele dá a ideia de que você está substituindo uma coisa pela outra tá só para a gente não deixar aqui de valorizar a sondagem claro seria assim um método quantitativo na verdade vamos supor em pacientes que estão idosos talvez isso daí poderia virar um biomarcador sim sim né mas não substituir de forma alguma o achado em si é muito interessante né e aí por último Fabiola só para destacar mais uma vez lá em conclusões nas conclusões no número 4 substituir perda por nível de inserção tá então Fabiola assim eu até gostaria de ouvir também algumas observações suas de uma maneira geral assim das dificuldades que você encontrou do que que você espera mas para mim assim a relevância do trabalho é indiscutível né não há não há o que não há o que criticar quanto a sua relevância né acho que vocês tiveram aí um desafio muito grande e essas essas observações né quanto a possíveis variáveis ou a possíveis confundidores numa amostra maior eu acho que vocês têm condições de separar melhor isso né no que se refere a a ser diabético a senescência e também essa sugestão da classificação das doenças periodontais tá Fabiola e aí Fabiola eu queria saber de você por último você fez especialização em ortodontia né isso eu sou especialista em ortodontia mas a periodontia sempre me puxa pois é porque eu me lembro quando eu falei da canetinha eu me lembrei dos desenhos primorosos que você fez nos trabalhos lá da disciplina de periodontia né e aí eu queria que você numa reflexão assim pudesse falar em algumas palavras mesmo você estando na ortodontia o que que te trouxe novamente né para uma um trabalho aqui totalmente ligado à periodontia né e e o que que você espera né profissionalmente para que não encerre nesse trabalho aqui que é um trabalho belíssimo né mas que ele não se encerre né como é que você vê isso na sua vida profissional dentro das suas aptidões né dentro das perspectivas o que que você espera assim na verdade acabou que profissionalmente eu sou muito curiosa e não saber nada desse assunto me demandou um estudo absurdo porque é uma área nova uma área que não era minha área né de atuação no caso mas é uma área que assim a odontologia não tem como separar e acabou que tudo se juntou então a curiosidade a vontade de continuar estudando né e fui me apaixonando por essa área uma área que eu achei muito interessante essa área de biotecnologia porque ela amplia traz novas perspectivas né e novidades então juntou tudo agora são novos passos após a pandemia ver o que que será feito se tem como continuar com a amostra com o paciente né com atendimento clínico se seria algo mais laboratorial e aí ficam de novo perguntas de pesquisa o Fabiola quando você falou que teve que estudar muito mas isso a gente viu aqui na sua na sua revisão o quanto 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 informação você trouxe de forma compilada aqui sabe e foi pra mim um grande aprendizado também sabe obrigada mas Fabiola mais uma vez quero te dar os meus parabéns aproveito a oportunidade pra também parabenizar a sua orientadora professora Micaela mais uma vez e te dizer mais uma vez que eu te admiro muito pra mim é um grande prazer estar aqui viu sinceramente uma honra também e parabenizar a sua família seu pai sua mãe porque eles podem verdadeiramente ter muito orgulho de você fico feliz viu eu não tenho nem palavras mas o que o que esse agradecimento aí me desidratou eu eu não tenho nem palavras eu só tenho de fato agradecer muito essa trajetória toda que demandou esforço de várias pessoas pra esses dados saírem né e eu só tenho a agradecer a professora Micaela por me dar também a oportunidade de conduzir essa pesquisa todo esse conhecimento que me trouxe né então só são agradecimentos vou ser eternamente grata mas é isso gente obrigada também a Thaia e viu Thaia pelas por partilhar seus ensinamentos também aí passa a palavra aí pra professora Micaela Bom professora Oi gente eu caí aqui eu dei um bug aqui no meu computador que eu não sei se a bebê mexeu aqui mas acho que eu perdi um pedacinho mas eu tentei conectar aqui no celular acho que deu certo professora Maria do Carmo muito obrigado pelas considerações riquíssimas também anotei algumas coisas aqui pra eu falar depois contigo tá eu queria só ver a professora Daniela Gris ela fez algumas considerações da sua dissertação se o pessoal tá tudo bem a gente pode colocar a professora Daniela também pra falar um pouquinho pode ser claro deixa eu ver se ela consegue entrar Dani será que você consegue entrar se você entrou como ouvinte Dani você vai ter que entrar aí no no microfone como é que é Fabiola clica em cima do do fonezinho e ativa o microfone é isso isso o Ricardo tá falando que ela não tá na sala ah tá não acho que ele vai abrir pra ela aqui você abre pra mim Ricardo por favor bom enquanto ela não entra pessoal acho que eu vou fazer algumas considerações das falas de vocês pode ser né e e aí a gente espera ela entrar assim que ela entrar aí a gente continua então vamos lá uma coisa que tem que ficar claro que eu acho que a Fabiola não não soube explicar muito bem seria em relação ao próprio título né Fabiola da dissertação que não sei se vocês chegaram a ver que na no negócio aprovado lá pelo comitê de ética o documento ele o título tá em pacientes idosos né idosos submetidos a cirurgia bariátrica só que quando a gente tava fazendo a pesquisa tava muito difícil a gente achar os idosos acima de 65 anos que fizeram cirurgia bariátrica né e acabou que essa esse projeto de pesquisa como a Fabiola explicou é um projeto guarda-chuva então ele faz parte do meu pós-doc do mestrado da Fabiola tem o doutorado de um aluno da faculdade de Ceilândia que ele é da farmácia se eu não me engano que ele tá fazendo a avaliação sistêmica do paciente diabético ainda né então a gente tem dado pra caramba sobre essa pesquisa então depois a gente pode até relacionar por exemplo ele tá fazendo aquele exame dexa fez todas as análises bioquímicas do exame de sangue dos pacientes também a parte de densitometria óssea então tá tendo todo mundo tá tentando fazer várias coisas e fora isso né se vocês acharam que a gente tem muitos dados aqui na dissertação da Fabiola tem muitos outros dados que a gente não trouxe né porque uma porque faz parte também do meu pós-doc mas também tem coisas que ficou ainda no meio do caminho né Fabiola que é a parte por exemplo a gente fez também professora Maria só pra você saber a gente fez a análise também da placa bacteriana né desses pacientes então a gente colheu e vai fazer também PCR né Fabiola isso já tinha até começado a gente fez a coleta com cone e aí fez o PCR desses pacientes pra quantificar né quais as bactérias então até achei que ela ia comentar naquele quando você comentou né professora Maria do Carmo sobre aquele estudo da Salisperes que fala sobre as bactérias mas isso é uma outra coisa que a gente já tem ali guardado né e tá tô me esperando na verdade essa pandemia ela atrapalhou muita coisa do nosso estudo né Fabiola então a ideia desde que quando a gente começou fazer os estudos a gente sempre fez publicação apresentação dos trabalhos do momento que a gente tava então a gente pegava todos os dados que a gente tinha fazia uma estatística básica e apresentava o trabalho e a partir disso foi muito bom porque a gente fez vários pilotos pra dissertação da Fabiola e foi nesses momentos que a gente verificou por exemplo que a nossa amostra tava tava a idade não tava batendo com esse esse o que a gente queria que era pacientes idosos submetidos à cirurgia bariátrica quando a gente começou a ver os pacientes que estavam vindo tinha muitos nessa faixa entre 50 e 60 e aí eu falei Fabiola vamos ter que ver quais são os idosos quando a gente fez tirou só né a faixa etária não vai dar vamos ter que incluir o grupo de 50 e 60 porque senão a Fabiola tinha esse prazo pra defender agora né que ela não queria fazer a prorrogação apesar de ter o direito por causa da pandemia e tudo mais mas a Fabiola falou não professora eu quero terminar não então tudo bem então vamos pegar o que a gente tem e fazer uma estatística ver o que que dá e foi isso que a gente fez então quando pareou tudo né ficou essa amostra entre 50 acima de 50 anos mas a gente fez a tendência de jogar né pros pacientes quando pareou a idade jogou mais pros pacientes mais idosos então foi isso mais ou menos do professor que aconteceu tá o processo todo da nossa pesquisa então é e quando fechou quando fechou aí o negócio da pandemia ninguém pôde fazer mais nada a gente já tava com vários pacientes marcados né Fabiola pra fazer continuando a pesquisa e a gente não conseguiu né então a gente tinha muito dado muitos pacientes controles e que e pra gente assim pra mim eu quase morri quando falou assim tem que cortar 20 e poucos pacientes que a gente já tinha nossa um trabalhão que a gente teve e a gente teve que cortar por causa disso viu o caso do pareamento a pandemia não deixou a gente trabalhar né nesse sentido de é a gente avaliar mais pacientes então nesse sentido mas como os dados estatísticos mostraram pra gente que a gente poderia apresentar né a dissertação dela dessa maneira a gente optou por fazer dessa forma tá professora mas pra você entender e a gente não sabia também até quando essa pandemia ia ficar e os nossos pacientes com comorbidades e tal teria muita dificuldade de a gente trazê-los pra fazer ficar prorrogando né o mestrado dela então a gente falou não então se a gente tem dado o suficiente agora vamos tentar fazer com que a gente tem e pro doutorado dela se realmente isso o mestrado não traumatizou a vida dela a gente faz o doutorado né professora continua essa vida aí se ela realmente quiser ficar que é muito bem-vinda eu já falei pra ela né e ela já sabe das nossas intenções aí como encapitar a Fabíola e ficar com ela aí seguindo né os próximos anos ó a professora Daniela entrou aí depois eu continuo então o resto da minha fala e eu tento conectar o resto do que foi falado Oi Dani tá ouvindo pode falar abre seu microfone eu acho que tá desligado Oi boa tarde a todos estão me ouvindo? Tô me ouvindo e deixa eu só fazer sua apresentação então bom a professora doutora Daniela Corrêa Grise também é uma parceira nossa né desde eu tenho a Dani como também aqui eu tô rodeada de pessoas muito amigas minhas né e é uma felicidade estar numa banca assim que além de ser muito amiga são excelentes mães que vivem me dando dicas e fora isso são super competentes capacitadas e pessoas assim que eu tenho como pessoas ídolos da minha vida também que sigo como pessoas que assim eu sigo pra minha carreira são pessoas que eu quero sempre estar do lado tá então a professora Daniela fez mestrado em periodontia e doutorado na faculdade de odontologia não fez mestrado em periodontia na faculdade de odontologia de Ribeirão na USP na FORP USP doutorado em periodontia na faculdade de odontologia de Ararafara na UNESP e eu não sei se atualmente você é professora visitante ainda Dani ou não não né mas já foi professora visitante aqui do departamento de odontologia da Universidade de Brasília e atualmente é professora voluntária no departamento e também faz parte do projeto da Idade de Diabetes aí com a professora Maria do Carmo então tem um grande gabarito aí pra nos engrandecer aqui também nesse momento e foi professora da Fabiola né Fabiola lá na Católica então a Fabiola tinha muita vontade de a professora Daniela também estar aqui na banca então por isso abra a palavra aqui pra Dani fazer seus comentários Dani passa sua palavra bom primeiramente eu gostaria de agradecer né o convite é uma alegria muito grande tá fazendo parte da avaliação da Fabiola exatamente por conta do que a Micaela já falou né por ter sido aluna da graduação e eu concordo plenamente com a Maria do Carmo quando ela traçou as suas características e na verdade eu relembrei as suas características na hora que eu li a sua tese porque você sempre foi uma pessoa super dedicada super detalhista super cuidadosa e isso traduz tá traduzido né tá vamos dizer assim escrito no seu trabalho todo esse cuidado toda essa sua dedicação que você sempre teve então assim ao ler o seu trabalho assim como a Maria do Carmo comentou né veio muitas lembranças lá da época da graduação e é sempre muito gostoso ver os alunos progredindo né e a gente participando da formação acadêmica agora já numa pós-graduação então isso é muito muito emocionante sim de participar desse momento e com pessoas tão queridas né Mika ainda bem que você tá entre amigas né no momento desse tem que chamar amiga porque se chamar pessoas não amigas pode a coisa pode piorar mas é uma alegria tá tá junto com todos vocês e verificar assim no trabalho da da família uma extensão do projeto de doutorado da Mika né então quando eu também fui olhando a metodologia do seu trabalho que tá muito bem delineada não podia ser diferente gente desculpa eu tô com um hóspede aqui o cachorro do meu cunhado e ele tá atacado mas como eu disse trouxe muitas lembranças da época do projeto da católica do projeto do delineamento do projeto de doutorado da Mika e e ver que isso se estendeu numa linha de pesquisa aí como primeira defesa de tese de mestrado né orientação de mestrado é muito legal né e principalmente ver que a Mika continua com um pezinho lá na pele isso é é mais mais emocionante de uma certa forma também bom em relação eu não vou como eu tô aqui em uma situação excepcional né de que normalmente substituto não fala eu não vou me estender eu até já enviei a o arquivo corrigido pra Fabiola agora tarde onde depois ela pode ver os detalhes página a página das das minhas considerações mas eu eu gostaria de primeiro né elogiar o trabalho porque como a própria professora Thaya e a professora Maria do Carmo pontuaram tá muito bem delineado tá muito bem escrito tem alguns detalhes às vezes que precisam ser melhorados pra facilitar a interpretação porque eu percebi assim uma tendência de parágrafos muito longos de uso de muita conexão dentro do mesmo parágrafo que às vezes a gente se perde ali na na questão do do que está se tratando está justificando uma coisa ou se está continuando o parágrafo né então eu pontuei algumas coisas em relação a esse aspecto e eu percebi um pouco do que a Fabiola acabou de falar agora né que ela teve que estudar muito e eu acho que esse fato dela ter estudado muito também está traduzido no trabalho né ela trouxe informações de tipos de cirurgias bariátricas né informações que não necessariamente precisariam estar presente no trabalho na tese como a professora comentou que algumas coisas poderiam ser tiradas mas eu entendi como um processo da própria Fabiola de tentar entender o projeto proposto pelo orientador né então até mesmo também me chamou atenção a questão da da colocação das perguntas né das hipóteses estatísticas e a relação dessas perguntas como o próprio objetivo do trabalho eu também achei isso inédito normalmente a gente não vê dessa forma e também imaginei que a Fabiola tivesse colocado dessa forma até como uma forma dela conseguir assimilar todo o conhecimento estatístico que com certeza ela ela esse trabalho trouxe pra ela né a aplicação prática de um conhecimento de disciplina então eu percebi na tese assim uma preocupação da Fabiola indica colocar as coisas que respondessem as principais dúvidas primeiramente dela né então assim eu percebi que foi muito cuidadosa na forma de colocar e de uma certa forma ficou gostoso de ler porque eu fiquei imaginando um aluno que poderia e que pode vir a ler a tese dela como um aluno iniciante né um aluno de iniciação científica um aluno mesmo tá iniciando um mestrado porque ela foi muito cuidadosa na descrição da introdução dos objetivos da própria metodologia você vê que ela procurou seguir com muito rigor um delineamento correto de um trabalho científico né então nesse aspecto eu te parabenizo viu Fabiola porque foi vamos dizer assim um preciosismo da sua parte muitas coisas que estão ali que estão aqui no seu trabalho vão precisar sair quando a gente for pensar na preocupação da professora Thaya da elaboração do artigo então muita coisa não vai ser necessário mas como você hoje está defendendo a sua tese né o seu trabalho eu acho que como tese é extremamente válido e demonstra uma preocupação enorme sua de tentar primeiramente buscar as suas respostas e as suas respostas dentro de tudo que você aprendeu no curso né de como planejar um estudo como delinear um estudo como descrever os dados estatísticos como elaborar uma hipótese estatística então assim você compilou na sua tese e o seu crescimento durante o curso de mestrado então como tese eu acho que os ajustes que vão precisar ser feitos vão ser pontuais às vezes um estilo de escrita uma uma melhora de uma frase para facilitar a interpretação né na discussão eu sugeri algumas alterações de posicionamento de parágrafo para deixar a discussão mais fluida porque do meio para o fim da discussão tem hora que você fala da doença periodontal depois você fala da cromogranina depois você volta a falar da doença periodontal né então eu sugeri algumas mudanças de posicionamento só de parágrafos para deixar a leitura mais fluida e o raciocínio a respeito da discussão dos resultados ficar mais sequencial e não interrompido então são pequenas coisas assim de estrutura né uma das coisas que eu pensei na hora que eu estava lendo a metodologia do seu trabalho é se vocês chegaram a pensar em algum momento em avaliar porque eu acredito que esses pacientes obesos eles ficam por pelo fato da cirurgia estar sendo feita no serviço público numa fila de espera né e aí me veio a cabeça se vocês chegaram a pensar incluir um grupo de pacientes obesos com indicação cirúrgica mas que ainda não tinham feito a cirurgia não tinham se submetido a cirurgia porque esse parâmetro ele pode vir a ser um grupo controle importante né então como tanto a professora Thaya a própria Micaela e a Maria do Carmo perguntaram a respeito da o que vai acontecer depois né da defesa do mestrado eu acho que se tiver ainda oportunidade de continuar com essa linha de pesquisa valeria a pena num outro trabalho é incluir os pacientes que estão na lista de espera avaliar todos esses aspectos né porque você pode fazer um outra comparação com essa amostra que vocês têm assim como essa avaliação inicial servir como baseline para um estudo prospectivo né então me surgiu essa pergunta e eu queria saber se vocês chegaram a pensar em algum momento em avaliar os pacientes que estavam aguardando as cirurgias né Oi professora na verdade o intuito seria avaliar depois né novamente depois de um período que eles na verdade eles entrariam na fila para serem atendidos também para fazer os tratamentos odontológicos então depois a gente não cogitou na verdade né porque eu acho que seria interessante até mesmo por questão da dos níveis de cromogranina né para verificar em um grupo de pacientes obesos que não foram submetidos a cirurgia bariátrica como que é como que está né os níveis de cromogranina a questão do do fluxo salivar que eu acredito que também nem tem esses dados né na literatura então são informações que são válidas né e vai servir no delineamento de um futuro estudo como um baseline para avaliação depois que o paciente fizer o procedimento cirúrgico né aí uma outra consideração e aí é mais de uma pergunta um pouco metodológica e filosófica né eu vi que você avaliou o fluxo salivar em repouso estimulado e o fluxo salivar o fluxo labial né qual a importância que você daria e o que que a informação do fluxo labial traz de diferente do fluxo salivar total da saliva em repouso estimulado e por que que você se preocupou eu sei que vendo é uma metodologia parecida com o trabalho de doutorado da Micaela mas eu gostaria de saber qual a importância de se avaliar além do fluxo em repouso estimulado também o fluxo labial das glândulas salivares menores né isso foi justamente um questionamento porque de ambos os grupos 100% eles apresentaram hipossialia do fluxo da mucosa labial superior e aí investigando lendo os artigos eu vi o que seria uma correlação com a queixa de sensação de boca seca e xerostomia e também que com o passar dos anos né no processo de senescência o envelhecimento ocorreria uma mudança da estrutura das glândulas salivares menores né com diminuição do tamanho de células mudança no padrão de secreção eu li até um estudo que eles biopsiaram essas glândulas em diferentes idades e aí eles constataram um padrão de inflamação maior nesses pacientes né com aumentar da idade e que isso poderia alterar o fluxo e que nesses pacientes aumentaria a sensação de boca seca então a questão de ter uma alteração do fluxo da mucosa labial superior esses pacientes poderiam ter uma queixa maior de xerostomia né então essa seria a importância de estudar é exatamente e eu acho que isso talvez precisa ser melhor discutido na sua discussão porque você na discussão acabou dando uma ênfase maior né pro fluxo salivar total e esse e essa informação que é essencial ela acabou não não dando um destaque importante que é exatamente isso às vezes a queixa ela tá relacionada com uma alteração da de funcionamento das glândulas salivares menores que pode ser que sejam as primeiras acometidas pelo tamanho né a gente não sabe não tem estudos para saber quais glândulas são acometidas mais severamente de uma forma prioritária mas eu acho que precisaria ser discutido essas informações que você acabou de responder precisariam estar melhor discutida quando você for reler o seu trabalho né enfatizar a relevância de se avaliar o fluxo salivar de glândulas salivares menores porque às vezes o paciente pode ter uma alteração uma sensação de boca seca mas tem o fluxo salivar total sem alteração né então acho que é importante e sempre quando se avalia a saliva total em repouso a saliva total estimulada e como vocês acrescentaram o uso de avaliação de glândulas salivar menor isso também pode dar uma uma noção do grau de comprometimento das glândulas salivares do paciente né porque quando ele tem um fluxo salivar em repouso alterado que não é compensado por estímulo associado também a um comprometimento de glândulas salivar menor a situação desse paciente é completamente diferente de um paciente que ainda tem uma resposta favorável de glândulas ao estímulo ou de glândulas salivar menor né então eu acho que como a professora Thaya falou o trabalho de vocês ele daria para ser dividido em dois ou três artigos então quando for explorar a questão da saliva considerar discutir melhor o porquê da avaliação de glândulas maiores e glândulas menores da importância da avaliação conjunta desses parâmetros para avaliar o nível de comprometimento de glândulas salivar dos pacientes tá porque eu acho que vai ser vai dar mais força para a sua discussão tá trazendo um pouco o que eu quero trazer aqui é trazendo um pouco para a relevância clínica da avaliação tá o que que é relevante avaliar tanto glândulas maiores quanto glândulas menores você discute muito bem o impacto da obesidade na alteração em funcionamento de glândula da senescência no funcionamento de glândula eu acho que só precisa agora trazer isso mais para o dia a dia do clínico por que que é importante né por que por que que eu tô falando isso porque análise de fluxo salivar não é um exame corriqueiro pelo dentista se for questionar quem faz exame de saliva pouquíssimos né a própria Denise Falcão no estudo em Brasília mostrou que de 90 e tantos dentistas entrevistados só 7% fazia análise de fluxo salivar então eu acho que a gente precisa é importante trazer esses esses resultados para essa metodologia a importância dessa avaliação para o dia a dia clínico para a gente tentar aos poucos né a gente já está trabalhando aí desde o projeto diabetes lá na católica agora também na na UNB com as questões salivares eu acho que a gente precisa resgatar a importância da saliva para o diagnóstico clínico e também como você sugere no seu trabalho como possível busca de biomarcadores que podem estar relacionados com condições específicas né e nesse aspecto do biomarcador também me chamou atenção a frase da discussão que a professora Maria do Carmo comentou né da colomorganina poder vir a ser um possível substituto da sondagem né aí você vai ver que eu coloquei será será mesmo você acredita nisso mesmo porque a sondagem tem a sua a sua relevância né a sua importância clínica não avalia só um aspecto são vários aspectos que a gente avalia pela sondagem então tem que ter um pouco mais de cuidado nessa colocação como a própria professora Maria do Carmo colocou e aí eu tenho uma outra pergunta relacionada a essa a sua metodologia na época eu até participei dessa mudança de forma de avaliação quando a Micaela fez o doutorado dela eu queria ouvir de você né por que que vocês procuraram usar a balança analítica para fazer a medição do fluxo e não mediram diretamente com uma seringa o volume de saliva produzida o que que o uso da balança traz de diferença eu já até imagino a resposta mas eu gostaria de ouvir de você né o que eu encontrei também assim na literatura professora foi que não existe também uma padronização da taxa de fluxo porque muito se deve a essa diferença do método da técnica de coleta então assim por mais que eu faça uma coleta em seringa ou em balança analítica existem estudos que avaliaram e já colocaram esses dados mas foi uma metodologia seguida não foi algo que nem a gente fez um questionamento né de mudar a metodologia eu segui a metodologia com a balança né mas eu encontrei isso às vezes dados eram um pouquinho diferentes acerca das taxas de fluxo porque muda um pouco né é porque clínicamente mais fácil é fazer com a seringa né mas quando a gente usa seringa vem uma dúvida porque forma bolha e aí você considera bolha ou não considera bolha quando você vai calcular a quantidade né então talvez a balança tenha um pouco mais de precisão da medição do volume em si né e foi uma parte da tese da professora Micaela que foi considerada né um grama para um ml que não teria diferença no padrão dessa centrifugação então a gente fez essa análise por por balança sim e na verdade também né Dani seria difícil fazer o fluxo da glândula labial superior sem ser com a balança né então na ideia de padronizar tudo né e seguir uma sequência mesmo né porque utilizar também os trabalhos que a gente já tem né e fazer a comparação fica muito mais fácil com metodologias né parecidas então quer dizer igual né não mas eu imaginei eu imaginei mas eu queria só ouvir dela o que ela iria responder e aí pegando um pouco mais para o lado da periodontia eu fiquei curiosa né que você coloca a utilização de dois tipos de sonda a North Carolina e a sonda Color View de plástico que tem marcações diferentes a Color View ela é a marcação é por tarja preta né ela dá milimetragem relacionando o limite inferior da tarja preta e o limite superior da tarja preta mas ela não dá uma precisão de medida como a sonda da North Carolina por exemplo aí eu queria saber se você de fato usou as duas em que situação você usou uma ou outra né ou se você acabou usando mais uma do que outra na verdade essa sonda ela foi utilizada para sítios com implante né pacientes que tinham implante só que também olhando e avaliando os periogramas pouquíssimos pacientes tinham implantes e também foi feita essa análise para tentar descartar o máximo possível né então essa padronização para ser com sítios com implantes a sonda própria para implante eu imaginei que fosse mas no trabalho não tem nenhuma especificação então eu acho que é importante colocar que a sonda North Carolina foi usada para avaliação dos parâmetros periodontais ao redor de dente e que a color view os parâmetros perimplantais acho que é importante ter essa diferenciação porque no momento de submissão do artigo o avaliador se for periodontista ele vai perguntar primeiro porque o processo de sondagem ela tem algumas características que podem variar dependendo de quem sonda do instrumento que você usa e da pressão que você coloca e como você coloca que foram dois instrumentos é preciso pontuar em que situação cada instrumento foi utilizado porque se não dá a entender pode sugerir que ora você usou uma ora você usou outra e são sondas com características bem distintas até mesmo pela característica da marcação pela sonda color view você não consegue por exemplo definir um milímetro específico se a sondagem cai no meio da taxa preta né foram para sítios com implantes é então é bom especificar no trabalho tá certo e outra quando você descreve o índice de sangramento a sondagem você coloca uso de sonda de pressão controlada na verdade você pode ter controlado a pressão mas a sonda não é de pressão controlada tá porque em periodontia existem sondas de pressão controlada que são outras sondas que não é essa que você coloca e que que não corresponde então tá então você pode colocar tomando cuidado de controlar a pressão eu acho que é a forma assim a pressão de aproximadamente 25 newtons né nessa descrição não que ela tinha a pressão própria não até isso é um dado assim que pouca gente sabe ainda mais se você não é da pele a Micaela também não é mas é porque existe sonda de pressão controlada existem a de segunda geração e a de terceira geração que é computadorizada então é a descrição não bate com a característica da sonda citada então só essa 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 observação que eu colocaria e por último eu queria fazer uma outra pergunta em relação às considerações que você colocou na sua própria revisão quando você coloca as principais manifestações bucais dos pacientes que foram submetidos a cirurgias bariátricas você cita a hipossalivação você cita a doença periodontal e você cita a biocorrosão e aí eu queria saber se em algum momento vocês pensaram em avaliar de alguma forma essa essa característica nesses pacientes ou se chegaram a avaliar mas não incluíram no estudo sim nós avaliamos também fizemos o BIUI que era o índice erosivo desses pacientes para avaliar a erosão ácida só que estatisticamente eu creio essa estatística não está completa precisariam de mais pacientes porque são é dividido por quadrantes então quadrante superior anterior de molares então eu teria que ter talvez uma amostra maior para eu conseguir avaliar mas foi um dado também avaliado foi o BIUI desses pacientes eu acho que por mais que não às vezes não tenha dado uma diferença estatística é um resultado né um resultado não favorável ao que a gente espera é um resultado então e talvez seria interessante tentar fazer alguma análise de correlação com os dados salivares né para ver se pacientes que tem maiores alterações de fluxo talvez até mesmo Fabiola você combinando informações se o paciente tem alteração de fluxo em repouso se tem alteração de fluxo estimulado se tem alteração de fluxo de glândula salivar menor como que é a o histórico de presença de erosões né desse paciente daria um outro trabalho você tem todos esses dados talvez é a forma de avaliar se você avaliar o grau de comprometimento colocando assim dois em dois parâmetros em três parâmetros em um único parâmetro e a a correlação com a biocorrosão vai dar uma com certeza você vai achar alguns resultados interessantes talvez até mesmo nessa amostra que você tem tá fica aí uma uma possível sugestão já que você coletou mais esses dados também então é interessante fazer essa correlação de avaliar o grau de comprometimento das glândulas maiores associado ou não às glândulas menores e os níveis de erosão dentária em pacientes pós-bariátricos tá certo e é acho que é isso né a minha última consideração seria em relação à conclusão eu percebi em termos até metodológicos que você procurou concluir os seus resultados com base nas suas hipóteses nos seus objetivos específicos porque tá bem pontuado cada cada conclusão sua responde um objetivo específico só que aí a minha pergunta que eu sempre faço e uma vez eu faço isso pra você porque fizeram isso pra mim e me fez refletir bastante qual que é a diferença de resultado pra conclusão também fazendo um gancho a mesma coisa de repetir o resultado na discussão né então assim eu acho que teria que trazer essa implicância clínica talvez a gente seja habituado a escrever muito de forma técnica né colocar os dados ali expressos que a gente encontrou mas quais que são as repercussões que esses dados eles vão implicar mesmo clinicamente nesses pacientes atingir o clínico né a ponta e conseguir expressar esses dados talvez de uma forma um pouco diferente né porque ali só tá a conclusão é exatamente isso a gente não deve repetir os resultados né e nem as respostas aos nossos objetivos de uma forma tão similar como foi descrita no próprio resultado mas a gente deve trazer pra essa resposta da conclusão não só trazer o resultado mas a implicação desse resultado como você mesmo disse então por isso que eu acho importante você reler essa parte final das conclusões porque talvez você possa resumir como uma conclusão mesmo né a essência do seu trabalho o que que o seu trabalho trouxe de essencial e o que que ele te leva a refletir sobre uma uma possível limitação uma possível fator que venha melhorar uma uma possa acrescentar ou corroborar esses resultados com trabalhos posteriores né então é só nesse aspecto que eu gostaria que você depois junto com a Micaela refletisse o que de fato é a conclusão do seu trabalho né porque eu percebi que a gente tem essa tendência de procurar linkar a conclusão com os nossos objetivos e a gente tem que fazer isso porque senão a gente pode estar concluindo uma coisa que não teve nada a ver com o objetivo mas ao mesmo tempo não deve ser uma resposta só de resultado ela tem que trazer uma conclusão né qual que é a relevância desses resultados no contexto da sua da linha de pesquisa do seu trabalho né então chamando principalmente a atenção como você já respondeu para as outras professoras da importância de se avaliar a condição bucal no paciente obeso independente se ele vai fazer cirurgia ou não porque são pacientes que são mais suscetíveis a alterações bucais e principalmente depois né que são pacientes que merecem um cuidado especial aonde os dados do seu trabalho né mostram que tem danos periodontais graves tem danos salivares graves e essa e a cromogranina que foi o a proteína que você utilizou para fazer essa correlação ela ela sugere que quanto maior os danos tecidoais maiores os níveis de cromogranina independente ser periodontal ou ser salivar então provavelmente a cromogranina pode vir a ser um marcador de destruição tecidual e não só periodontal né também de glândula ou quem sabe sei lá de outros tecidos que não só glandulares e periodontais né porque o trabalho da Micaela já mostrou essa correlação os trabalhos que você discutiu e mostrou na literatura no seu trabalho né reforçam isso e de uma certa forma o seu trabalho reforça o que a Mica observou nos pacientes com diabetes então pode ser que a cromogranina venha a ser um importante marcador de dano tecidual né então eu acho que eu levaria quando você fala a discussão da cromogranina como biomarcador eu acho que você precisa concluir dessa forma né porque outros trabalhos já mostraram correlações com gravidade de doença periodontal os trabalhos anteriores da Micaela mostraram correlação com hipossalivação o seu trabalho confirma num outro grupo amostral a correlação de alterações salivares com elevações no nível de cromogranina assim como também em relação a destruição periodontal caracterizada pelo nível de inserção então provavelmente venha a ser um importante marcador biológico da presença de destruição tecidual né no caso vocês avaliaram tecido periodontal e glândula mas pode ser que outros trabalhos correlacionem com outros níveis de destruição né então acho importante mas eu no mais gostaria de agradecer a oportunidade de avaliar o trabalho é sempre muito gostoso ver a continuidade de uma linha de pesquisa e ainda mais sendo realizado por ex-alunos e que vem ainda a brilhantar ainda mais eu aprendi muito com o seu trabalho você trouxe no seu trabalho informações de cromogranina que o trabalho da Micaela ainda não tinha pela 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 data que foi publicada e quanta coisa do trabalho da Mica pra cá né já foi descoberta em relação à cromogranina né então eu acho que essa sua vontade de conhecer os fragmentos né os peptídeos específicos que compõem essa proteína pode vir a ser uma outra derivação do projeto né e a gente percebe pelo trabalho de vocês uma preocupação muito grande em coletar muitos dados isso já vem de uma preocupação lá do projeto da católica né do projeto diabetes sabendo que estamos trabalhando com paciente vamos coletar o máximo de dado possível porque já que vamos trabalhar vamos trabalhar duro né Mica então eu acho que assim alguns ajustes como foram sugeridos vão vão facilitar um pouco mais trabalhos seguintes né mas no mais gostaria de agradecer e parabenizar o trabalho tá muito bem tá muito redondinho tá tá muito bem escrito muito bem as respostas as suas dúvidas as dúvidas que vieram dos seus resultados você procurou colocar da melhor forma possível dentro do que você conseguiu buscar na literatura eu acho que com certeza vocês vão colher bons frutos desse trabalho e não só um né provavelmente mais de um mas agradeço a oportunidade parabéns Mica parabéns Fabiola a dupla aí foi boa meu trabalho tá muito redondinho obrigada pela oportunidade Fabiola você quer falar um pouquinho é novamente assim me faltam palavras por todas as considerações todas as colocações que com certeza também só vão fazer né ter um crescimento maior então muitíssima obrigada de novo professoras pela presença pela disponibilidade por todas as contribuições por toda né essa paciência em ler esse trabalho eu só tenho que agradecer imensamente a todas pela oportunidade e por todas as colocações bom eu vou fazer um apanhado aqui geral então posso rapidinho porque já estamos no avanço aqui da hora o Ricardo vai me matar aqui é só para deixar claro então já comecei falando um pouquinho ah Thaia da sua sugestão é sobre os barcadores TNF Alpha Interleucina 6 já temos os kits comprados só estamos esperando estava esperando a pandemia para fazer né Fabiola e agora esperamos a Fabiola defender porque ela estava tão atarefada que eu falei não tudo bem Fabiola vamos defender e depois você faz os testes então provavelmente a gente vai ter esses resultados também tá então só estamos com os kits comprados esperando também a Ana a Ana que ia ajudar a gente né para fazer a o análise lá porque eu mesmo não sei fazer então a Ana também falou não eu tenho que defender meu doutorado então a gente está nessa espera mas esses dados vão vir ainda à tona tá só para você ficar ciente então são cenas para o próximo capítulo certo excelente e a Ana já defendeu tá pode pegar no pé dela pois é já estou sabendo então agora que ela e a Fabiola já defenderam já estamos livres e desimpedidos para fazer isso aí tá então como eu falei para vocês a ideia nossa inicial era realmente de aumentar a amostra tentar essa amostra ser um pouquinho mais idosa mas por causa da pandemia infelizmente não aconteceu né e a ideia realmente eu já falei com a Fabiola que no mínimo dois artigos iam sair da dissertação dela tá mas essa ideia da Dani também da gente relacionar com os dados que a gente coletou do do exame de lesões erosivas também é muito pertinente né Fabiola então mais um artigo outra coisa que você comentou também professora Thaia sobre o protocolo de atendimento isso foi uma das coisas que durante a realização da pesquisa e quando a gente estudava sobre isso para fazer os os trabalhos de apresentação aí nos congressos a própria Fabiola falou professora não tem protocolo para atendimento paciente bariátrico na área da odontologia vamos fazer um negócio lembra disso Fabiola foi bem né no começo então essa é uma outra coisa que a gente ficou pendente para fazer mas acho que vamos pegar fundo agora né esse ano aproveitar né Fabiola e descarregar essas coisas logo e fazer então muito obrigado professora Thaia pela lembrança tá da gente provavelmente vamos trabalhar para fazer isso com certeza né é deixa eu ver é eu acho que todas todas as considerações de vocês foram muito muito pertinentes eu notei tudo aqui tá em relação a esse grupo Dani que você comentou da lista de espera achei fantástico né se a gente conseguir mesmo fazer isso qualquer coisa eu pego outra aluna aí de mestrado para ajudar a gente fazer né acho que seria uma coisa bem interessante quanto ao que você falou também professora Thaia sobre a vitamina D aquele outro grupo da pessoal da faculdade de Selândia tá avaliando essa parte verificaram mesmo a deficiência né principalmente nos obesos da vitamina D e também agora com os pacientes bariátricos e lá eles estão tentando fazer uma correlação da deficiência da vitamina D com alguns algumas é algum com a genética com a genômica de alguns alelos lá que eu não vou me lembrar os nomes agora mas eu sei que eles estão fazendo também isso aí tá então tem os dados com a professora Isabel lá da faculdade de Ceilândia e quanto à conclusão acho que eu faço minha meia culpa aqui até falei pra Fabíola falei assim não conclusão a gente tem que responder o que a gente falou nos objetivos que eu lembro que até na minha tese me falaram isso não você tem que responder os seus objetivos então eu falei comentei isso com a Fabíola mas realmente acho que faltou ali a gente colocar a própria limitação do nosso estudo né que a gente deveria ter colocado também na conclusão a limitação e também a sugestão também dos novas ideias né das novos protocolos aí que a gente pode fazer pra tentar responder essas novas essas coisas que apareceram né na escrita do nosso trabalho e acho fantástico também a ideia que vocês colocaram da gente procurar saber os dados né nas fichas médicas dos pacientes aí do Agarram então ver se a gente consegue puxar esses dados pra complementar mais o nosso trabalho concordo plenamente professora Thay com esse negócio que você falou da gente tentar a gente já teve uma conversa com o professor Marcelo Ramada justamente pra tentar seguir o doutorado da Fabíola pra tentar fazer uma espectrometria de massa com essas amostras que a gente tem de saliva e ela mesmo perguntou pra ele se há a possibilidade de fazer né Fabíola essa essa delimitação essa detecção desses fragmentos e ele ficou de avaliar pra gente e elas até fizeram estão fazendo um piloto com ele aí já faz uns 15 dias Fabíola tá fresquinha pra ver se era possível isso aí já já estamos tentando já pensando né bolando também na estratégia do futuro doutorado da Fabíola se ela não desistir e do mestrado da minha outra aluna que é a Mila que também é uma ex-aluna da Católica eu acho que vocês professora devem conhecer né e professora Maria do Carmo concordo plenamente com tudo que você falou né em relação aos termos lá severidade patologia vamos conceitar isso com certeza tá e em relação às atualizações das definições isso aí até falei pra Fabíola Fabíola a gente tem que dar um jeito de tentar colocar tudo nessa classificação nova né até a Ingrid também ficou de nos ajudar né Fabíola porque uma coisa que eu me perdi aí nessa nova classificação então tem que estudar tudo de novo Fabíola que não era da área entrou de paraquedas né então mas ela tem muito interesse então isso foi muito legal porque a Fabíola quando ela me procurou pra fazer o mestrado falou Fabíola eu tenho esse meu projeto postdoc se você quiser vir ver como é aí ela conheceu gostou pronto então tá bom então casou né então a Fabíola o que eu tenho que falar dela é que desde o começo ela quis fazer o mestrado sem antes ter entrado no mestrado então assim ela me procurou quase um ano antes né Fabíola pra fazer eu falei só Fabíola mais vaga não tem agora só ano que vem se você quiser a gente já começa a fazer sua pesquisa e aí é bom que você já o mestrado é super corrido você já adianta a sua parte mas se você quiser eu tenho essa linha se você abraçar vamos juntos e foi isso né a Fabíola entrou com unhas e dentes aí tá sendo meu braço direito braço esquerdo coitada da Fabíola porque ela foi minha primeira orientada né e eu falei assim Fabíola procura aí as coisas que eu não sei o que eu tenho que fazer né até a própria matrícula das disciplinas dela ela vinha me perguntar falei não tem nem ideia e aí ela que foi atrás e me atualizava então nesse ponto a Fabíola foi excepcional eu assim como primeira orientada eu gostaria que todos meus futuros orientados seguissem essa linha aí Fabíola né que já elevou o nível demais nos meus alunos né e então Fabíola você pra mim como primeira orientada foi assim excepcional né e eu tenho certeza que a gente fez uma parceria muito legal porque a Fabíola ela tem um perfil como vocês já comentaram né sempre muito minuciosa foi minha aluna também então eu já tinha já conheci o perfil dela é e em relação a escrita da dissertação dela a gente teve vários embates no sentido assim eu falava assim não Fabíola tem muita coisa podemos dar uma reduzida aí eu mandava pra ela o que eu tirava daqui a pouco voltava tudo tudo um monte eu falei não é o estilo dela fecha ela é a dissertação dela né então várias coisas realmente professora Thay eu falei não essa parte aqui ó só escreve assim conforme o fabricante ela não quis escrever tudo então eu falei assim não é da Fabíola ela quer é justamente o que a professora Daniela comentou ela queria entender o que ela tava fazendo a Fabíola ela foi atrás da estatística ela fez toda a estatística do trabalho então ela estudou muito então ela sabe muito tanto é que essa parte dos objetivos que ela escreveu como se fosse estatística pra mim eu achei né falei o que que é isso e aí ela trouxe isso eu falei assim não tudo bem ela quer partir por esse lado não está errado né e a gente eu tentei deixar ela também livre nesse sentido porque é é dela né então eu fiz muitas sugestões na escrita na escrita do trabalho dela várias sugestões né Fabíola ia e vinha ia e vinha mas realmente tudo que foi englobado ali tem muita coisa que ela realmente queria eu falei não tá é importante pra você pras outras pessoas que vão ler né e muitas vezes eu falava pra ela não vamos deixar mais fluido mais tranquilo vamos limitar umas coisas mas muita coisa eu acho que foi importante pro conhecimento pro crescimento dela tá então nesse sentido eu parabenizo você Fabíola por ter buscado tanta coisa até o último segundo aí a menina tava estudando e eu sou muito exigente como vocês sabem eu falei não Fabíola eu quero que você me apresente eu quero que você me mostre eu quero ver tudo né então ela ela me aguentou também nesse sentido né Fabíola que não é fácil comirela ir fazendo as coisas não Fabíola não conseguiu te dar atenção então ela passou por um momento muito turbulento da minha vida mas ela acompanhou e seguiu junto e ficou firme e forte ali do meu lado então Fabíola eu só tenho a agradecer também por todo esse trabalho que você teve sei que a gente começou numa atuada muito grande tivemos uma equipe muito boa também lá na Católica né dos alunos de IC que ajudaram muito né e os professores também então esse trabalho começou na Universidade Católica e a gente tem muito a agradecer lá tá então toda a parte do projeto FAPDF estava ligada com a Universidade Católica então e a Fabíola abraçou mesmo estando na UNB a gente conseguiu fazer tudo lá então isso aí foi muito legal eu tenho um grande amor vocês sabem pela Universidade Católica também tá e agora né com a UNB óbvio mas em relação ao resto que foi comentado deixa eu ver aqui o que fiquei de falar não acho que eu já complementei tudo Fabíola eu só tenho que parabenizar sua apresentação ficou muito bonita né eu achei que você ficou um pouco tímida que acho que tem muita coisa aqui que eu tô falando que eu acho que você deveria já tava já tá careca de saber de falar que você poderia ter falado não sei se você tá muito emocionada que não consegue nem falar as palavras cada professora que aparece ela chora bichinha né mas eu só tenho a agradecer excelente pessoa excelente ser humano né além de aluna excepcional e agradecer também seus pais que te deram todo esse apoio Fabíola largou o emprego pra fazer o mestrado mesmo sem bolsa né então ela foi realmente muito dedicada e não é qualquer aluno que faria isso né então Fabíola eu só tenho sim só tenho te agradecer por tudo também né e pela ótima parceria que a gente fez bom acho que podemos ir pra nossa sala deliberar aqui pode ser Ricardo ó já o Ricardo já liberou e aí e aí Fabíola tá mais relaxada vai demorar hoje vai ser hoje vai ser o melhor dos seus hoje você vai dormir bem é a gente chega trava um pouquinho assim porque é muita emoção né adrenalina de emoção estamos esperando aqui a Maria do Carmo elas voltaram tá essa tá vendo desculpa gente eu já tava aqui vocês não tão me vendo não não vendo não ah nem a Dani agora bom depois de uma árdua decisão muito difícil né então as decisões da comissão examinadora foram tomadas pela maioria simples dos votos e foi votado como aprovada por unanimidade parabéns Fabíola é a palavra agora pra você tá se você quiser falar alguma coisa fique à vontade como eu falei realmente me faltam palavras professoras é um uma emoção indescritível de fato assim todos vocês passaram mas eu não sei nem explicar a gratidão mesmo e todo agradecimento por todo esse trajeto tanto que eu cresci profissionalmente como ser humano como como tudo né então eu só tenho a agradecer mais uma vez e espero encontrá-las em breve também poder finalmente dar um abraço em todo mundo com certeza Fabíola também esperando te encontrar em breve a Mirella também não quis deixar pessoal muito obrigado pela tarde maravilhosa e proveitosa aprendemos muito né tá bom tá bom tá bom e encerro aqui as atividades não sei se era assim mas acho que é um beijo parabéns Fabíola novamente viu obrigada Ricardo desculpa ter te segurado tanto parabéns um beijo gente parabéns um beijo um beijo gente parabéns 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 Fabíola obrigado um beijo Dani beijo 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 menina Fabíola vou te mandar por e-mail então tá professora tá ok tá bom um beijo obrigada tchau 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 um beijo a toda gente tchau 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 tchau